Esperamos tê-lo inspirado a criar sua própria obra-prima. Qual é a sua melhor dica de arte? Conte pra gente nos comentários abaixo. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscreva em nosso canal para receber mais conteúdos divertidos. Mais um dia, mais um dólar. Não posso deixar qualquer um entrar na classe. Pare aí mesmo. Você sabe quem eu sou, certo? Espere até que o papai saiba disso. Ele não vai ficar feliz. Ok. Thank you. São apenas trocados. Vou deixar pra lá. Crianças ricas. Essa guardinha é assustadora. Ela me deixa muito nervosa. Ok. Aqui vai. Eu posso fazer isso. Basta agir com naturalidade. Parada. Essa coisa é segura? Eu sabia que isso ia acontecer. Não. Você não pode entrar. Saia daqui. Você não tem grana. Você não precisa ser tão maldosa assim. Mas que... Ah! Ai! Isso realmente dói. No que eu aterrissei. O quê? Isso são diamantes? Uau! São diamantes! Ahem. Percebeu algo diferente em mim? Talvez um pouco de brilho? Então, posso entrar agora? Vou deixar que o scanner decida. Tenho um bom pressentimento sobre isso. Ah? Está dizendo rica? Não entendo. Mas o scanner não mente. Vamos. Sério? Quer dizer? Obviamente. É melhor eu me preparar para a aula. Vou precisar dos meus livros. Fico imaginando o que vamos aprender hoje. Espero que seja algo interessante. E que bom cheguei na hora certa. O jato teve que parar para reabastecer. Podemos começar logo? Tenho reservas para o jantar. Uau! Veja esse caderno. Eu sei. É muito especial. Mas espere até você ver isso. Não! Não pode ser! Dá uma olhada no meu celular. Não acredito no que eu estou vendo. Eu quero tocar. Não, não quero. Muito legal, não é? Estou me sentindo em um clima de cupcake. Vou adicionar ao meu bloco de notas. Parece incrível. Não tem problema eu ficar com inveja. Meu caderno é muito chato. Nunca tenho direito a coisas boas. A vida é tão injusta. Espere um pouco. Eu sei o que fazer. Vou começar cortando essas imagens. Hum, isso está me deixando com fome. Ok, essa é a última. Mas ainda atrapalho a ser feito. Eu sabia que deveria ter seguido a receita. Estou chegando. Não se preocupe comigo. Só preciso encontrar a coisa certa. Aham, é isso que eu estou procurando. Não, não, o croissant. Eu preciso desse papel manteiga. Bem devagarinho. Não posso deixar que ele me veja. É o crime perfeito. Só mais um pouco. Cortei o papel manteiga em quadrados. Em seguida, coloco os desenhos na parte superior. Depois, cubro com fita adesiva. Quero que seja suave. Não posso deixar nenhum vinco. Agora eu corto. Vou levar o tempo que precisar. Preciso seguir o contorno. Parece bom. Agora posso retirar o papel manteiga. E colar no meu caderno. Parece bom. Faço o mesmo com o restante. Uau, já está mais bonito. Não podemos nos esquecer da pizza. Ei, Alex. Dá uma olhada nisso. O quê? As cores. As imagens. Uau, adorei. Eu esperava que você dissesse isso. O que é esse lixo? Oi. Quero uma tigela de... Dessa coisa. Eu fui pra escola de culinária pra isso. Eu nem sei o que é. Eu chamo de... Coisa verde. Aqui está. É um pouco viscoso. Espere um pouco. Não tenha pressa. Saia de cima da minha concha. Quem precisa de uma tigela? Consegui. Aproveite. Dá uma olhada nisso. Comida de graça? Não vou comer isso de jeito nenhum. Vou fazer um pedido. Hum, parece bom. Os caroços dão um sabor extra. Que delícia. Não posso esperar. Isso é muito nojento. Como ela pode comer essa coisa? Mordomo? Ah, assim é melhor. Obrigado, mordomo. Prefiro as coisas mais finas da vida. E não há nada melhor do que sushi fresco. Parece delicioso. Tô com água na boca. Espere. O que é esse zumbido? É uma mosca. E no meu sushi? O que eu vou fazer? Está arruinado. Vou vomitar. Não é nada demais. É só uma mosca. E aí, Alex. Posso ficar com isso? Uou. Fica à vontade. Espero que se sinta melhor. Vai embora, mosca. Hum, chique. Isso é muito bom. Não acredito que me fazem sentar no chão. É muito difícil fazer meu trabalho. Hã? Está chovendo dinheiro? O que está acontecendo? E daí me deram um diamante. Um. Consegue imaginar? A aula está prestes a começar. Oh, vem na hora. Oh, tenho que ir. Conversamos mais tarde. E pra onde você está indo? Espere aí. Qual é o problema? Deixa eu dar uma olhada em você. Não tenho tempo pra isso. Exatamente como eu pensava. Você não está usando camisa. Isso é o que vamos ver. Papai, mande um helicóptero. Agora. O que está acontecendo? É um sequestro. Salvem a si mesmos. Uma entrega especial só pra mim. Obrigado, pessoal. Isso é exatamente o que eu preciso. Vamos pôr. Isso deve resolver o problema. Vou colocar no lugar. Preciso ter uma boa aparência. Eu estou sempre lindo. É hora do show. Agora posso ir pra aula? Hum. Espere um pouco. Oh, muito melhor. Você atende aos requisitos. Desculpe pelo incômodo. Oh, obrigado. O que eu vou fazer? Talvez eu possa esconder minha camiseta. Espere aí. Preciso ver sua roupa. Pare de se mexer. Eu gosto desse jogo. Pare com isso. É isso aí. Tcharam. Boa tentativa. Mas eu só quero ir pra aula. Espere. Tive uma ideia. Vou cortar um pedaço de papel bem assim. Aí enrolo no meu pescoço. É uma gola bonita. Vamos nessa. Uou. Tô impressionada. Esse é um colarinho muito bonito. Vá direto pra lá. Obrigada. Dá uma olhada nisso, Alex. Muito estiloso, não é? Prefiro a seda italiana ao papel. Mas eu faço minhas próprias regras. Não tô usando um colarinho. Isso deve ir pro lixo. Sério? É melhor eu pegar um papel pra aula. Ah. Esqueci disso. Acho que vou ter que usar essa coisa. Moderno e prático. Aposto que sua camisa não consegue fazer isso. É difícil. Há muito o que aprender. É o que eu diga. Não entendo nada do assunto. Não faz nenhum sentido. Tem anotações em todos os lugares. Preciso organizar melhor. Acho que devo começar. É assim que você vai fazer. Eu prefiro usar essa coisa. Hã? O que é? Dá uma olhada. Vou colocar o papel aqui. Em seguida, giro a alavanca. Ela rasga o papel. É muito rápido e fácil. Uou! É incrível! Eu bem que queria ter um triturador. Hum. Já sei. Eu tenho meus próprios trituradores. Eles fazem o trabalho da mesma forma. Isso é bom. Tudo pronto. Mas não arrumou minha mesa. Ainda tem uma montanha de papel. Isso é muito interessante. Opa! Alguém deixou um refri. E ainda tem um pouco na lata. Será que eu estou sonhando? Vou me divertir com esse negócio. Ah, sim. Isso é realmente muito bom. Ha, ha, ha. Que engraçado. Nossa, são muitos lanches. Não posso comer e segurar meu telefone. Vou colocar bem aqui. Vamos. Você precisa de ajuda? Tá tudo bem. Já resolvi. Tem certeza? É difícil assistir a isso. Eu sei o que fazer. Vou fazer um corte na lata. Tente assim. Uou. Incrível. É perfeito. Você é um gênio. Salgadinho. Preciso de um pouco de inspiração. Tô ficando com fome. Oh, já sei. Sempre ando preparado. Tá brincando. Que? Preciso comer. Você sempre pensa só no seu estômago. Mãe, faça alguma coisa. Me desculpe, filha. Não vai demorar. Coisas perfeitas levam tempo. Que tédio. Não é justo. Pode andar logo com isso. A Emma tá chateada. Me dá. Pegue seu próprio arroz. Não. Olha o que você fez. Mais tarde conversamos sobre isso. Tem arroz pra todo lado. Espera. Isso me deu uma ideia. Vou colocar algumas gotas de corante alimentício dentro de um copo com água. Agora vou mexer. E depois vou colocar o arroz. Agora vou precisar dessa cola. Vou aplicar cola no meu desenho. Vou pôr só na parte da grama. Depois vou usar o arroz. Vou jogar arroz em cima da cola. Posso usar arroz colorido em diferentes partes do desenho. Agora é só soprar pra tirar o excesso. Uau! Ficou bonito! O que você acha, Emma? Nossa! Adorei, mãe! E você, pai? Disse alguma coisa, filha? Espera. O que tá acontecendo? Só tem um jeito de comer isso. O que eu não faço pela minha família? O papai tá engraçado. Ainda não acabei. Preciso de uma folha de papel. Vejam só. É um autorretrato. Legal, mas... A mamãe venceu essa rodada. Obrigada, florzinha. Você não precisa mais limpar seu quarto, tá? Uau! Que divertido! Oh, yeah! Olha só ela. Emma, largue isso. Né, né? Pare com isso, mocinha. Está me ouvindo? Oh, oh. O olho dela está piscando sozinho de novo. Não é bom sinal. Ah! Credo. Calma, amor. Pega isso. Me dá! Já tô sentindo a tensão ir embora. Bem melhor. Obrigada, querido. Espera. Acho que posso usar isso. Vou começar desenhando uma árvore. Eu amo a natureza. Essa caneta preta é perfeita para galhos e tronco. Tá ficando bom. Agora vou pegar um quadradinho de plástico bolho e mergulhar na tinta. Vou misturar rosa e branco. E dar batidinhas com o plástico no desenho. Vai ficar parecido com folhas. Pronto. Uma linda árvore florida. Gostou, Emma? Ups. Estava virado. Uau, mãe! Ficou maravilhoso! Ei! Acho que posso usar isso também. Já sei o que fazer. Como estou? Não digam bonito. Sou uma obra de arte. Você de verdade? Ficou legal, pai. O vencedor é... A mamãe! De novo? Nossa, que honra! Sério? Eu vou apertar essa bolha. Hora do lanche. Tem tantas opções. 50 centavos? Que tal isso? Sei não. Uh! Olha só que beleza. Com um monte de creme. É tudo que eu queria. Uau! Você vai pra casa comigo. Como assim? Isso é meu, Matthew. Você me ouviu. Cai fora. Caramba! Que levinho. Não! Uau! Agora eu tô com raiva. Ah, é? Finalmente! Matt? Oi! Você me paga. Ainda não terminei. Espero que seja confortável aí dentro. Porque as coisas vão ficar apertadas. Quando se trata de sobremesa, é preciso tomar medidas drásticas. Até mais! Uh! Minha perna está coçando! Não acredito que já é segunda-feira de novo. É. Está muito frio aqui. Sim. Acho que sim. Tomara que não tenha prova hoje. Tomara mesmo. Mas eu nunca estudo mesmo. Muito bem, turma. É hora da prova. É claro que sim. Você trouxe? Você quer dizer isso? Quer saber como eu fiz? Primeiro, você coloca as unhas. E quando estiverem firmes, cole um papel do mesmo tamanho. Mamão com açúcar. Tenho todas as respostas. Tenho todas as respostas. Maravilha. Cadê a sua cola? Você está olhando pra ela. Hã? Meu refri, é claro. Tcharam! Aí está ela. Genial, não? Também é muito fácil de fazer. Basta virar a garrafa assim. E escrever as respostas aqui. Depois é só virar de novo. Isso é brilhante. Eu sei. Prontos? Ah, sim. Eu nasci pronto. Uau. É hora de virar. Aí estão elas. Acho que agora é a hora. Olá, amiguinhas. Espere um pouco. E o tempo acabou. Bom trabalho, turma. Quanto será que tirei? E eu? Incrível! Conseguimos! Uhul! Já podemos ir pra casa? Sim! A aula acabou! Vamos sair daqui. Quer sair mais tarde? Bem, acho melhor começar a limpar. Essas crianças fazem tanta bagunça. Veja isso. Elas nunca aprendem. Ok. Isso parece bom. Essas manchas estão difíceis. E mais um bom trabalho. Cadê? Eu sei que deixei aqui na minha mesa. Algo errado, garota. Eu tinha um brinquedo aqui na minha mesa. Você viu? É o meu preferido. Desculpe, garota. Não vi. Agora tenho que continuar o meu trabalho. Espere. Como uma criança faz tanto lixo. Vai tudo pro lixo. Isso vai ser uma boa lição. Hã? Isso é lixo. Acho que isso é tudo. Pode ir direto pro lixo. Aqui está. É, eu posso ter colocado na lixeira. Tudo bem. Talvez seja algo que eu possa fazer. Essa esponja pode ser útil. E você quer que eu limpe? Vou começar amassando um pouco de argila. Agora pressiono com este vidro. Vai ficar tudo com a mesma espessura. Cortei um pequeno pedaço de esponja e vou colocar no meio da argila. Agora dobro as pontas. Quero cobrir completamente a esponja. Vou usar o vidro novamente para alisar. Assim terei um quadrado agradável e suave. Bem assim. Hora de mostrar meus dotes artísticos. Vou desenhar um rosto com um grande sorriso. E vou fazer outros personagens também. Eles são tão macios e simpáticos. Isso é pra você. Uau! São incríveis! Uau! Amei! Obrigada! Oh, droga. Não conte pra ninguém, garota. Espere um minuto. Meu piso! Meu lindo e limpo chão! Isso parece bom. Minhas sobrancelhas estão perfeitas. Um pouco de batom. Estou feliz por ter tempo pra fazer isso. Eu adoro aula de arte. Parece uma obra-prima. Não posso dizer o mesmo sobre a pintura do David. É melhor eu terminar minha maquiagem. Vou fazer um delineado de gatinha. Hum, poderia ser melhor. Vamos sentar novamente. Esse não era o visual que eu estava procurando. Por que isso é tão difícil? O que você está fazendo? Removo a fita da minha pintura. É um efeito bem legal. Parece bom, certo? Sim! Isso me dá uma ideia. Só preciso de uma fita. Isso vai servir. Eu vou ficar incrível. É só colocar a fita embaixo do nariz e subir no rosto. Agora eu vou usar um pedaço mais do lado dos meus olhos. Eu sei, parece estranho. Mas confie em mim. Só preciso passar o delineador. A fita funciona como um stencil. Quando eu removo, tem um desenho perfeito. Impressionante, hein? E é tão fácil! Oi, David! Hum, olhe pra mim! Uou! Você pode ficar com isso. Ah, obrigada. Isso é tão chato. Tem muito o que fazer. Talvez eu possa descansar um pouco. Apenas um pouco de diversão pra quebrar a monotonia. Vou colocar o iPad bem aqui. Preciso de algo pra segurá-lo. Isso não vai funcionar. Oh, vamos! Isso está ficando irritante. Acho que sei como resolver isso. E não espirri. Só espera um pouco. Assim está melhor. A posição fica ótima. E é muito melhor do que as aulas. Vou abrir o arquivo. E colocar um pouco de cola nos cantos. Quero que seja aproximadamente do tamanho de um iPad. Uso umas tiras de tecido e as pressiono na cola. Preciso ter certeza de que fiquem bem firmes. Agora só tenho que colocar o iPad aqui. Assim vai manter no lugar. Muito inteligente, né? Eu amo esse canal. David, o que está acontecendo? É melhor eu esconder isso. Muito interessante. Tudo parece estar bem. Bom, menino. Continue seu trabalho. Com certeza. Agora onde eu estava? Isso é tão engraçado. Aqui estão os resultados da sua prova. Eu sei que vou ter um A. O quê? Um F? Sem chance. Eu tirei A? Uau! Eu sou mais esperto que a nerd. Legal. Oh, não fique triste. Eu posso dar um jeito nisso. Confia em mim. Eu vou cortar a nota ruim. Você realmente tirou F? Desculpe. Isso era desnecessário. Ok. Agora eu vou substituir por um A. Vou unir o papel com o líquido corretivo. O que você está fazendo? Apenas espere e veja. Ok. Tudo feito. Aqui está. Espere. Sou inteligente de novo. Obrigada, David. Isso foi tão inteligente. Espere. Essa é a prova errada. Eu sei. Acho que tirei um A de novo. Então eu não sou inteligente afinal, hein? Não. Uau! Quanta arte! Ei, dê uma olhada nisso. Ele está muito ridículo. Vamos. Bora lá. Tem muito mais para ver. O que foi isso? Uh, doces! Tire suas mãos daí. Calma aí. Isso é meu. Eu quero. Eu vi primeiro. Solta. Me dá. Não! Uh, está chovendo confetes. Oh, meu lindo cabelo. Arruaceiros, cuidado. Vocês estão em apuros. Vocês me pagam. Ninguém mexe no meu cabelo. Uau! Que lugar é esse? Estou muito confuso. Estou muito linda. Ah, isso não é justo. Ei, não faço as regras. Estou tão entediada. Não consigo manter meus olhos abertos. É melhor não roncar. Espere. Veja isso. Um baú misterioso. Veja só. Que incrível. E isso está realmente acontecendo. As coisas estão melhorando. Me dá só um segundo. Preciso encontrar uma coisa. Ei, o que você está fazendo? Uh, alho fedorento. O que é isso? Uh, tira isso de perto de mim. Uh, não sobrou nada. Hum, deixa eu pensar. Talvez eu possa usar isso. Vale a pena tentar. Vou segurar a sacola assim. Depois vou pegar um pincel. Vou pintar a sacola de amarelo. Quero cobrir a parte inferior. Em seguida preciso de uma folha de cartolina preta. Vou pressionar a sacola sobre ela. É hora de fazer arte. Isso é divertido. Farei isso em todo cartão. Uou, saca só. Até agora tudo certo. Vou pintar as bordas. E depois acrescentar alguns detalhes. Está começando a tomar forma. Vamos usar tinta laranja agora. Isso, está me deixando com fome. Pronto, terminei. Estou muito feliz com o resultado. São muitas laranjas. Uau, bem que eu queria comer uma dessas agora. Mordomo! É disso que estou falando. É exatamente o que eu preciso. Hum, o cheirinho é ótimo. Oh, estou com tanta inveja. Posso comer uma fatia? Não, melhor não. É tudo meu. E não vou compartilhar com ninguém. Hum, está maravilhoso. Algo está se apoderando de mim. Que sensação boa. Estou me sentindo inspirada. Vamos lá. Vou aplicar tinta vermelha nessa esponja. Vou cobrir só uma parte. Vou pintar outra parte de verde. Isso deve ser suficiente. Está na hora de pintar. Vou fazer um movimento de vassoura. Será a melancia perfeita. Uou, ficou melhor do que eu esperava. Mas ainda não está completa. Elas precisam de sementes pretas. Vou usar uma caneta para isso. Vou colocar pintinhas em cada melancia. Minha boca está começando a salivar. É maravilhoso. Dá até vontade de comer. Sou um gênio. Espere, o que aconteceu? Eu fiz isso? Uau! Não sabia que eu podia pintar assim. Fizemos um ótimo trabalho. Muito bem. Fiquei imaginando o que virá agora. É emocionante. Vamos dar uma olhada. Oh, veja. É uma bolha. É tão mágico. Veja como flutua. Estourou. Haha, isso é engraçado. Tive uma ideia. Só preciso de algo da minha bolsa. Ah, aqui está. Meu chiclete favorito. Hum, delícia. É o melhor. Vou dar um aperto. Aqui vai. Isso já é suficiente. Não posso esperar mais. Hum, tão grudento. Ok, veja isso. Vou soprar uma bolha. Estou impressionado. O que você vai fazer agora? Você já vai descobrir. Vou segurar uma folha de papel contra ela. E depois vou estourar. A sensação foi boa. Tenho a bolha perfeita. Impressionante, não é? Como vou fazer melhor? Hum. Uh, o que é isso? Está na hora de se divertir. Vou precisar do meu sapato. Espero que dê certo. Calma. Minha torre. Não. Então é assim, é? Segura essa. Ai, isso doeu. Hum. Espere um pouco. Tive uma ideia. Preciso pintar o tubo. Mas só a borda. Vou pintar com tinta branca. Isso é suficiente. Agora preciso de uma folha de cartolina preta. Vou virar o tubo. E pressionar a tinta sobre o papel. Quero muitos círculos pequenos. Vou fazer tudo isso de novo. Mas dessa vez com outras cores. Isso fará com que se pareça mais com bolhas. Uou, ficou incrível. Há tantas bolhas. O que você achou? Está legal, eu acho. Prefiro o meu. Eu acho que deu empate. Por mim tudo bem. Uma pitada de rouge. E está pronto. Ficou maravilhoso. Esse pincel fez cócegas. Brian, veja. Uou. Consegui novamente. Esse é seu primeiro desafio. Hum, como vamos fazer isso? Isso é difícil. Espere um pouco. Já sei. Só preciso pegar algo na minha bolsa. Tenho todo tipo de coisas aqui. Não, isso não serve. Aham. Ah, como isso veio parar aqui? O Thor ficou tão furoso quando não encontrou o martelo. O que mais eu tenho aqui? Sério? Espere. Isso pode ser útil. Vou colocar sobre uma folha de papel. Depois desenho ao redor. Assim tem um círculo perfeito. Ok, é isso. Agora vou mergulhar um garfo na tinta amarela. E espalhar ao redor do círculo com o garfo. Em seguida colo um papel semelhante a uma casquinha de sorvete. Agora vou fazer uma carinha feliz. Esses pompons serão lindas orelhas. Que lindo! Dê uma olhada nisso. Sei que você vai adorar. Quer dizer, veja. Eles são tão bonitinhos. Uou, tá brincando comigo. É incrível. Como eu vou superar isso? Hum, talvez eu encontre alguns tesouros aqui. Algodão? Que sem graça. Espere um pouco. Encontrei uma cola. Talvez se eu... Sim! Vou aplicar cola em um pedaço de papelão. Espalhando em forma de uma espiral. Em seguida coloco os discos de algodão por cima. Depois vou precisar de uma caneta. Desenho a casquinha. Aí preencho. Desenho linha sobre o papelão. Faço o mesmo na direção oposta. Agora é só recortar. Não sou fã de sorvete de baunilha. Então vamos adicionar um pouco de cor. Uou! Isso parece ótimo! Tô muito feliz com o resultado. O que você acha? Muito bom, hein? Sim, bom... Ei, artista! Veja! O quê? Não, ignore ela! Uh, vocês terminaram! O de Tons Pastéis está perfeito! Me enche de orgulho! Uau, é um deleite para os sentidos! Mas quem será o vencedor? Está difícil! Hum, só há uma solução! Vocês dois venceram! Sério? Uou! Uuuu! Contemplem minha última obra-prima! Uma melancia deliciosa! Ah, como vou fazer isso? Vamos lá, pense! Isso vai ser complicado! Ai, doeu! Preciso fazer a barba! Não há tempo como presente! O que estou pensando? Vou esguichar a espuma de barbear nesse prato! Ah, isso é divertido! Vou preencher cada sessão! Já chega! Em seguida acrescento corante alimentício verde! Aí misturo tudo! Vou aplicar a espuma de barbear nesse outro prato! Espalho pela borda! Aí preencho o centro com a espuma de barbear vermelha! Salpico algumas miçangas pretas! Depois que secar, é só cortar o prato ao meio! Agora temos uma saborosa fatia de melancia! Eu poderia comer agora mesmo! O que estou dizendo? Não dá para comer isso! É uma obra de arte! Mas também é macia! Uau! Não pode ser! Hum, talvez eu possa pegar isso emprestado! Uma ideia está chegando! Primeiro preciso de um saco com peixe! Aí pego a espuma vermelha e as miçangas! Coloco dentro do saco! Coloco a espuma verde na parte superior! Quero cobrir todos os cartões! Vou pressionar bem para ter certeza de que está preso! Parece bom! Agora vamos à parte divertida! Eu posso cutucar aqui e ali! Ah, sim! Essa é a parte boa! Que relaxante! Eu também quero! Ei! Aqui! Veja isso! Não! Essa é a melhor arte! Escolha a minha! Uau! Tão vívido! Você... Você tem um talento natural! E o que temos aqui? Ah, uma abordagem minimalista! Mas não tem aquele fator surpreendente! O Brian é o vencedor! Uou! Minha mãe vai ficar muito orgulhosa! Ah, sim! A mãe natureza me inspirou novamente! Uma rosa? Você está brincando, né? O que devo fazer? Espere! Já sei! Tem uma rosa bem aqui! É bonita, não é? Você disse alguma coisa? A arte vem de dentro, Brian! O que isso significa? Eu realmente esperava que isso funcionasse! Melhor sorte da próxima! Uh, papel higiênico! De onde será que veio? Ah, é tão óbvio! Isso é seu, não é? Não, eu fui hoje de manhã! Acho que esse é um dos mistérios da vida! Espere um pouco! Posso usar isso! Vou arrancar algumas folhas do rolo! Aí mergulho na água! Quero que elas fiquem de molho! Vou espremer o excesso de água! Aí coloco tudo em um copo de papel! Vou adicionar tinta vermelha! Já deve ser suficiente! Agora misturo tudo! Quero fazer uma massa com papel higiênico! E cobrir com a tinta! Fiz esse desenho de uma rosa! Pincelarei a tinta sobre a tela! Uau! Ficou tão brilhante e colorido! Eu adorei! O papel higiênico dá uma textura incrível! Caramba! Como eu posso competir com isso? Eu nunca vou ganhar! A menos que... Espero que a mamãe tenha embalado meu almoço hoje! Ah! Ela nunca me decepciona! Hum! E agora? Tome isso! Aquelas aulas de karatê realmente valeram a pena! Preciso apenas da parte da raiz! Vou mergulhar ela em tinta vermelha! Cuido pra que fique bem revestida! Depois uso como um carimbo e um papel branco! Pressiono e giro um pouco! Vamos ver como ficou! Como uma rosa! Agora vou precisar da tinta verde! Essas serão as folhas! Pinto em ambos os lados! Isso realmente fará a diferença! É isso aí! Meu trabalho está concluído! Você precisa ver isso! Você é muito amador! Vamos lá! Você sabe que ficou bom! Uou! É como um vitrão! Isso me inspira! Bravo! Ai! Meus olhos! Isso é uma piada! Pelo menos você tentou! Bem, isso é fácil! A Mia venceu! Eu disse! Ah! É tão injusto! Ok! Acho que esta peça está finalizada! Não quero me adiantar! Mas acho que isso pode ser uma obra-prima! Vou colocá-la aqui no cavalete! Uau! Adorei! Uh! Bolhas! Acho que mereço um pouco de recompensa! Sim! Veja só quantas! Eu amo essas bolinhas! É! Estou de volta! Ups! Derrubei esse quadro! Oh! Era minha obra-prima! Só um segundo! Bolhas! Isso me deu uma ótima ideia! Eu tenho uma garrafa plástica! Vou cortar o topo! E agora vou esvichar uma rede sobre a abertura! Depois derramo o sabão dentro desta travessa de vidro! Isso deve ser suficiente! Agora vou mergulhar a ponta com a rede dentro do sabão! Hora de adicionar tinta! Vou pingar um pouco de azul! Um pouco de vermelho também! Então amarelo, claro! Cores primárias! Confere! E agora é hora de começar a soprar as bolhas! Vou cuidar pra ficar bem perto da tela! E agora vou estourar algumas dessas grandes! Pronto! Acho que o trabalho está pronto! Ei! E o que achou disso? Uau! Como você fez isso? Eu me inspirei nas suas bolhas! Eu fiz pra você! Muito obrigado, vovô! Adorei! Bolhas de sabão são realmente demais! Vou alinhar minha perspectiva... Parece bom! Muito bem, acho que estou pronto! Melhor comparar com o original! Oh, isso não deu certo! Ali está ele! Eu só vou dar uma espiadinha nele! Ele vai amar isso! Oh, o que é aquilo? Ah, que grosseiro! Ele deve estar tendo um dia difícil! Oh, veja aquelas luzes ali! E isso me deu uma grande ideia! Eu tenho esta caixinha com moldura, então vou precisar abri-la! Agora tenho essas pequenas luzinhas de LED! Vou esticá-las por dentro da moldura! E pronto! Hora de recolocar o fundo! Uau! Ficou ótimo! Vovô! Luzes em uma caixa? Qual é a lógica? Ah, vovô, vamos! Deixa eu te mostrar! Pegue sua imagem e coloque sobre o vidro! Oh, entendi! Uau! Olha como brilha! Entendi! É uma caixa pra fazer o traçado! Agora você pode recriar aquela figura! Muito bem! Hora de fazer uma nova tentativa! Eu vou só seguir todas as linhas que aparecem assim! Uau! Isso está funcionando super bem! Está quase fácil! Só preciso finalizar os últimos detalhes! Pronto! Isso deve resolver! Enfim, uma obra-prima! E tudo o que eu precisava era de uma moldura e algumas luzes! Muito obrigado pelo presente! De nada! Ah, minha pintura! Você deve ser a minha favorita de todos os tempos! Ah! Vovô! Cuidado! Não derrube outro quadro meu! Sério! Aquilo foi quase um desastre! E se ele tivesse realmente encostado na tela? Ups! Olha isso! Eu tenho tinta por todo o meu paletó! Ups! Meu quadro! Não! Oh! Que pesadelo! Eu não suportaria se isso tivesse acontecido! Oh! Acho que tive outra ótima ideia! Com licença, vovô! Vou precisar disso! Ok! Eu tenho esse spray de cabelo! Agora vou usar ele! Só tenho que aplicar uma camada na minha pintura! Isso deve ser suficiente pra cobrir tudo! Agora que está seca, está completamente protegida! Olha! Não sai nenhuma tinta! Ah! Está finalmente a salvo das trapalhadas do vovô! Oh! Ei! Você está certo! Funcionou! Não tem nada no meu casaco! Ufa! O bom é que eu pensei na frente! Meu quadro está são e salvo! Oba! Mais um rolinho de papel higiênico! Venha comigo e vou completar minha torre! Sim! Meu castelo está quase pronto! Está incrível! Vovô! Vovô! Você está aqui dentro? Eu não consigo achar meus óculos! Não consigo ver nada sem eles! Estou praticamente cego! Pare de abanar seus braços assim! Não! Meu amado castelo! Ele desmoronou! Todo o meu trabalho se reduziu a tubinhos de papelão mais uma vez! Escute! Aqui estão seus óculos! Pegue e vá! Você parece triste! O que foi? Todos os meus sonhos se acabaram! Ele parece tão triste! Ei! Espere! E se eu pudesse consertar as coisas? Eu tenho um rolinho de papel higiênico! Agora vou só dobrar para ele ficar plano! Então corto em fatias para ficarem circulares! Perfeito! Funcionou como planejado! Agora para o próximo passo! A cola quente! Vou adicionar só um pouquinho aqui na ponta! Ótimo! Agora preciso de um segundo anel! Este aqui serve! Vou colar esta ponta na outra! É bem como eu queria que ficasse! Agora vou continuar adicionando mais anéis! Pronto! Fiz um círculo todo de anéis! Agora adiciono mais entre os primeiros! Pronto! E agora vou pintar com tinta rosa! Vovô! Olha o que eu fiz para você! Eu sei o quanto você gosta de arte! O quê? Você fez isso com os tubos dos rolos de papel higiênico? Fiz! E olha! Eu posso pendurar aqui na parede como decoração! Pronto! Então o que achou? Ficou incrível! Adorei! Posso olhar agora, mamãe? Parabéns! Eba! Obrigada, mãe! Tenho uma coisa para você! Mesmo? Para mim? Você merece, querida! Uau! O que será que é? Uh! Isso é muito empolgante! Adoro surpresas! Uau! É um iPad? Uau! Valeu, mãe! Que demais! Fico muito feliz! Te amo, querida! Hum! Tive uma ideia! Vou desenhar algo! Uh! Tá bonito! É uma linda borboleta! Uau! Foi muito fácil! Espera! O que tá acontecendo? Uau! Olha! Que mágico! O que mais vou desenhar? Hum! Tive uma ideia! Será? Sim! Eu vou fazer! Vou desenhar uma pilha grande de dinheiro! E agora espero! Tem alguma coisa acontecendo! Acho que tá funcionando! Uau! Olha todo esse dinheiro! Uau! Tô rica! Eu nunca vi tanta grana! E é de verdade! Vou fazer compras mais tarde! Mas primeiro, tenho outra coisa pra desenhar! Aqui vai! Fiz um esboço fraco! Agora vou passar sobre ele! Vou desenhar os olhos! Já tá ficando bom! Depois vou fazer o nariz e o sorriso! Curti! E agora o corpo! Uma jaqueta bem confortável! Eu não me importaria de ter uma! As partes principais estão feitas! Posso começar a trabalhar nos detalhes menores! Vou criar o logo na bandana! Pode ser só uma espiral! É hora de colorir! Vou usar amarelo para o cabelo! Acho que ele fica bem loiro! Azul para a bandana! Vou usar diferentes tons de azul! E então vou fazer um sombremento! Quero dar contraste! Aqui vai um pouco de metálico! Funciona super bem! Aí um rosa claro para a pele! Sob o nariz e nas orelhas, uso um rosa mais escuro! Com o iPad é bem mais fácil dar textura e deixar o desenho realista! É só achar os pontos onde bate a luz! E escolher tons diferentes! Vou usar um tom mais escuro de rosa para o pescoço! Aqui vai ser sombreado! E mais detalhes para o cabelo! Que deixa com esse visual espetado! Agora vou dar um zoom nos olhos! Ele vai ser um garoto de olhos azuis! Depois de desenhar algumas linhas pretas nele, seleciono a ferramenta a recortar! Com cuidado, passo ao redor dos olhos e das pálpebras! Então removo a cor! E depois... Já sei! As roupas! Amo essa cor! Vai precisar de sombras! Quando estiver pronto, posso colorir o resto da jaqueta! Com um azul jeans! Que rápido! Vou adicionar um pouco de preto! Preciso selecionar uma linha fina para colocar alguns bigodes porque... Por que não? Vou colorir o fundo! Acho que está pronto! Uau! Ficou incrível! Vamos! Por que está demorando tanto? Finalmente! Uhul! Ei! O que está acontecendo? Eu te desenhei! Ah! Faz todo sentido! Então! Essa é a minha festa de aniversário! Nossa! Ficou maravilhoso! Espere por mim! Estou indo! Veja! É um vestido de flores! Que lindo! Esse é o meu preferido, com certeza! Espera! O que está acontecendo com o seu papel? Ah! Meninas! Pra onde vocês foram? Meninas! Isso não tem graça! Cadê vocês? Hã? O que é isso no chão? Socorro! Opa! Parece que fomos transportadas para um desafio! Hã? O que aconteceu comigo? Hã? O que está acontecendo? Como ela conseguiu aquele chocolate? Com licença! Posso comer isso também? Não, não! Estamos aqui para um desafio! Vamos ver o que a roleta escolhe para o primeiro! Um Minion? Sério? Eba! Bem, ok! Aqui estão algumas bananas e um rolo de papel higiênico! O que temos que fazer com isso? Ei! Olha só! Que fantasia ridícula! Ai meu Deus! É mesmo! Mas ainda não sei o que fazer com esse papel! Não consigo entender! Ei! Espera! Sei exatamente o que devo fazer! Vou usar essa corda também! Muito bem! Já peguei meu copo d'água! E trouxe tintas também! Ok! Aqui está meu pincel e uma banana! É hora de arregaçar as mangas e trabalhar! Vou começar com uma caneta para poder desenhar na casca da banana! E agora vou começar a pintar! Vou usar o branco! Isso! Agora vou usar tinta preta! Preta é para fazer a pupila do olho, é claro! E agora vou usar o azul! Todos os Minions têm isso! Hum! Muito bom! Já sei no que isso vai dar! Hora de fazer os dentes! Ele tem um sorriso fofo e engraçado! Vou pintar uma meia lua vermelha aqui para fazer a língua! Agora vem o macacão azul! Tá ficando bonito! Isso! Missão cumprida! Meus Minions estão prontos! Nossa! Ei! Olha só pra mim! Sou um Minion! Uou! Ficou impressionante! Você tá igualzinho um deles mesmo! Quanta engenhosidade! Estou satisfeita! Aqui estão os meus Minions! O que você achou? Bem, acho que você venceu! As bananas ficaram lindas! Parabéns! Você arrasou! Foi merecido! Obrigada! O que você acha que faremos agora? Esse rolo não está funcionando! Vou jogar fora! O que será que ela tá tramando agora? Espero que estejam prontas para criar uma obra de arte! Minha nossa! É hora da roleta! Vamos ver o que vai sair! Dança! Que escolha magnífica! Dança? Sério? O que vou fazer com esse tema? Talvez eu só precise obter uma boa perspectiva! E se eu olhar por este ângulo? Vou começar desenhando! Uh! Estou adorando esse desenho de bailarina! Oh! Droga! A ponta do meu lápis quebrou! O que eu faço agora? Ah! Tem um apontador aqui! Acho que vai dar! Vou apontar meu lápis de novo para poder continuar meu desenho! Vou aproveitar e apontar todos os lápis! Posso precisar de outras cores! E não quero ser pega de surpresa por um lápis sem ponta! Ufa! Espera aí! Uou! Tive uma ideia melhor ainda para finalizar meu desenho! Veja quão bonito isso fica ao redor da cintura dela! Acho que vai ficar incrível! É o último pedaço! E pode ir bem aqui! Ok! Agora eu preciso usar uma canetinha preta para deixar os traços mais escuros! Pronto! Agora vamos dar cor à pele dela com estes giz de cera! E um marcador vai deixá-la com lindas madeixas loiras! E agora vamos dar uma coroa e corpete rosados para ela! Oh! E sapatilhas de balé também! Quase me esqueci delas! Pronto! Eu simplesmente amei ela! Minha nossa! Uou! E que tal esse ângulo aqui? Ou esse? Ah! Minha nossa! Você está bem? Se machucou? Ah! Meu tornozelo! Acho que torci! Rápido! Levante a perna! É hora de girar a roleta de novo! Oh! Muito bem! Aqui vai! Está girando mais uma vez! Parece que ela escolheu um céu estrelado! Já sei! Cadê a tinta? Preciso começar! A tinta está pronta e meu pincel também! Hora da arte! Ok! Vou começar com essa tinta preta! Quero pintar uma faixa! Agora vou colocar uma bolinha de tinta azul aqui embaixo! E mais bolas de roxo, azul, branco, amarelo e laranja! Agora vou passar o pincel de um lado para o outro! Ele está criando uma espécie de efeito ombré! Ok! Vou continuar aqui com o amarelo! Maravilha! Ficou bom! Agora vou finalizar com o preto! Acho que vou desenhar algumas silhuetas no horizonte também! Uma pequena cerca vai ficar bem ao lado dessa árvore! Mas não quero galhos secos! Algumas batidinhas de pincel vão criar folhas! Oh! Muito bom! Acho que é melhor começar para ver o que acontece! Azul! Vamos lá! E talvez mais azul também! Isso! Gostei dessas cores escuras! São divertidas! Muito bem, senhor pincel! Pronto para trabalhar? Opa! Estou adorando como está ficando! Oh! Veja só como a tinta se espalha pela tela! É isso aí! De um lado para o outro até chegar lá embaixo! Uou! Ah! Caiu tinta na minha tela! Espere aí! Ficou maravilhoso! Ei! Olha só a minha tela! Terminei meu céu estrelado! Sim, estou vendo! O seu ficou simplesmente magnífico! Sim! Muito obrigada! Você mereceu ganhar essa! Vou só retocar minha maquiagem enquanto esperamos! Parece que vocês precisam de alguma coisa para fazer! Hora da roleta! Ela apertou o botão! O que será que vem agora, hein? Parece que são cotonetes! Sabe? Aqueles que as pessoas usam para limpar os ouvidos! Ahm... Agora eu fiquei confusa! Ah não! O pó entrou no meu nariz! Atchim! Ah! Está chovendo cotonetes para todo lado! Ai! Desculpa, meninas! Oh! Isso é a marca do meu rosto? Ter batido a cara no papel quando espirrei? Haha! Minha nossa! Você tem dois no nariz! Eu sei! Estou sentindo! Ok! Vou tirar um pouco deles daqui! Agora posso começar o meu desenho! Vou fazer uma linda dama de vestido! Vou dar a ela cabelos compridos também! Por que não? Muito bem, muito bem! Até agora está ficando bem! Agora só preciso cortar uma das pontas do cotonete e fazer o mesmo com o resto deles! E é hora de começar a decorar o vestido dela com esses cotonetes e cola! Vou colocá-los lado a lado, colando bem cada um no papel! A primeira fila está pronta! Hora de começar a segunda! Vou usar cotonetes verdes e azuis para essa camada! Quem diria que seria tão divertido trabalhar com cotonetes! Preciso dar acabamento no corpete do vestido dela também! Ufa! Terminei! O que vocês acharam dessa dama com seu vestido colorido? Que deusa da moda você criou! Uau! Queria que fosse um vestido de verdade para eu poder usar! Ficou maravilhoso! E tudo que eu tenho é essa marca do meu espirro! Chegou a hora do desafio final! É o último giro da roleta! Um coelhinho super fofo! Podem começar! Oh! Isso vai ser divertido! Vou precisar de uma roupa de artista! Nossa! O que foi isso? Não sabia que poderíamos trocar de roupa! Desculpa! Não posso conversar agora! Estou ocupada ouvindo a minha inspiração! Vou começar aqui! Com uma linha simples! E depois com mais um monte! Ele deseja ser liberto de seu confinamento! Para correr livremente pelos campos! Esse coelhinho saiu bem rápido! Ora, ora! Quando a inspiração fala, eu escuto! Aqui está minha obra de arte! Minha nossa! Que coisa medonha! Uou! Credo! É só um coelhinho selvagem! Eu gosto de coelhos fofinhos! Então não quero que ele seja assustador assim! O que eu faço de um lado, faço do outro! Ele vai precisar de braços e pernas também! O rabinho está pronto! Agora eu vou fazer os traços da carinha dele! Não dá pra desenhar um coelho sem uma cenoura, é claro! Ok, coelhinho! É hora de colorir você! As orelhas serão cor de rosa! E bochechinhas rosadas também! Ficou bom! Vou colorir a cenoura! O que você acha, coelhinho? Você quer ser branco? Não! Vamos pintar você de azul! Meu coelho está pronto! O que vocês acham? Agora sim! Esse é o tipo de coelho que eu esperava ver! Você gostou? Mesmo? Isso! Muito obrigada! Tô nem aí! É só um desenho de coelho! O que está acontecendo? Estamos voltando no tempo! Como se fosse uma fita sendo rebobinada! Mas por que isso está acontecendo? Quando vai parar? Sei lá! Tô com medo! Foi aqui que você me fez pintar minha própria cara! E quando chegamos no desafio? Voltamos para o parque! E sem um arranhão sequer! E olha! Tem alguns chocolates para compartilhar! Meninas! O que vocês estão fazendo? Chocolate não! Não é saudável! Toma! Come essas laranjas! Elas têm muita vitamina C! Tá bom! Curta e se inscreva para mais vídeos legais! Hoje é um dia especial! Preciso estar bonito! Estou fazendo isso tudo por você! Meu coração dispara sempre que te vejo! Não quero mais ficar longe de você! Não posso me esquecer disso! Espero que a Gabi goste! Tudo precisa ser perfeito! Olá, Justin! O que você está fazendo? Não! O cartão da Gabi! Uf! Foi por pouco! Passando! Você me viu? Você me viu? Uh! Refrigerante! É exatamente o que eu preciso! Para de zoar! Bolha! Cuidado! Ai, fiquei nervoso! Bibi! Não! Alex! Veja o que você fez! Esse cartão já era! Você! Você foi longe demais dessa vez! Estou prestes a ser filho único! Vamos pintar, Justin! É aniversário da Gabi! Eu tinha tudo planejado! Ela merece o melhor! Mas você arruinou todos os meus planos! As meninas são nojentas! Saia daqui! Tô falando sério! Não! Vá você! Alex! Não tô de brincadeira! Espere um pouco! Eu posso consertar isso! É hora de impressionar com minhas incríveis habilidades artísticas! Começarei desenhando um coração cheio de amor! Aí adicionarei uma espiral no centro! E algumas linhas! Depois vou transformar em uma rosa! Aqui estão as folhas! E por fim desenho o caule! Hum! Vou fazer outra folha aqui! Está pronto! É melhor eu mostrar pro Justin! Espere! Larga essa bufada! Eu fiz isso pra você! Bem pra Gabi! Isso! Isso é perfeito! Você é um gênio! Uhul! Salvei o dia! Sou um super-herói! Vou mostrar pra Gabi! Feliz aniversário! Isso é pra mim? Uau! É lindo o Justin! Obrigada! Oh! Você merece, Gabi! Ok! Eu admito! As coisas podem ter saído do controle! Sinto muito, Azul Babão! Oh! Acabei de comer o melhor sanduíche! Você deveria ter ido, amigo! Tenho certeza de que foi ótimo, pai! Mas estou lidando com alguém no momento! Você parece triste! Eu sei o que vai te animar! Vamos bater uma bolinha! Por favor, pare! Eu estou de luto! O que é de errado com você? Você geralmente adora basquete! Ah! Já sei o que vai te animar! Que tal jogarmos um pouco de videogame? Puxa! Você tem muitos brinquedos! Ai! Ai! Já, já estarei com você! Só me dê um segundinho! Os controles estão por aqui em algum lugar! Espere um pouco! Por favor, pare! O mundo está tão sombrio neste momento! O que foi? Ah, certo! Eu entendi! Meu coração está tão vazio agora! Deixa eu ver isso! Talvez haja algo que eu possa fazer! Hum, acho que já sei! Vou pressionar um pop-it na tinta! Vou me certificar de que esteja revestido! Aí vou retirá-lo! Agora vou pressioná-lo em uma tela! Colei fita adesiva ao redor da borda! E então vou levantar! Agora espalho as cores com um pincel! Uau! Tão colorido! É como um lindo arco-íris depois da tempestade! Parece um pouco desleixado! Mas foi por isso que coloquei a fita crepe! Depois disso, posso pingar tinta branca em cima! Agora vou mergulhar a tampa de um recipiente em tinta azul! E pressioná-la sobre a tela! Aí preciso de tinta amarela! Vou usar essa cor para pintar uma coroa! Está realmente começando a tomar forma! Mas ainda não terminei! Preciso pintar o rosto! Começo com os olhos! Essa é a parte mais fácil! Depois posso usar tinta preta para íris! Também pintei uma boca! Agora posso remover a fita! Uau! Veja só, Justin! Isso é pra você! Justin? Pra onde ele foi? Tá vai! Hã? Onde você está? Preciso de ar! Foi mal! Enfim, fiz isso pra você! Uau! Que legal! O azul vapor parece tão feliz! É assim que me lembrarei dele! Obrigada, pai! Eu só queria virar aquela carranca de cabeça pra baixo! Uau! Às vezes eu me surpreendo comigo mesma! Oh, olá! Eu sou interessado na sua arte! Gosto de peças únicas e originais! E estou disposto a pagar um preço alto! Muito alto! Sério? O verde é a minha cor favorita! Isso pode ir pro lixo! Então, o que posso fazer por você? O quê? Você é o artista! Basta criar algo maravilhoso! Deixa comigo, amigo! Hum, deixa eu ver! Já sei! Podemos acelerar isso? Tempo é dinheiro! Meu dinheiro! Não se pode apressar a perfeição! Um toque de cor aqui e está pronto! Tcharam! Girassóis? Que chatice! O que mais você tem? O que seja bom! Você é muito exigente com sua arte! Quero uma pintura, não uma atitude! Estou começando a me arrepender disso! Ops! Preciso me concentrar! Por que estou aqui? Uma criança em idade pré-escolar poderia produzir algo melhor! Algumas crianças são tão talentosas! Mas não tão talentosas quanto eu! Como você se atreve? Me desculpe! Não sou bom! Sou boas! Eu vou embora! Espere! Me dê mais uma chance! Me desculpe por isso! Espere! Não vá! Acho que a inspiração chegou! Já sei o que fazer! Você vai adorar! Vou esguichar um pouco de tinta amarela na tela! Só quero fazer pequenas bolhas! Sabe, estou me sentindo aventureiro! Vou adicionar mais cores! E as colocarei por toda a tela! Aí preciso de uma régua! Vou colocar no centro e girar! Esse movimento vai espalhar a tinta! Continuar em girando até completar tudo! Uau! Veja essas cores! São tão vivas e vibrantes! Uau! É lindo! Te ligo depois! Veja a minha pista de resistência! É lindo! Ele precisa ser meu! Eu sabia que você iria gostar! Eu simplesmente me senti conectado até ela, sabe? Ou não estar se esquecendo de nada? Eu não faço isso de graça! Você sabe! Ah, claro! O que eu estava pensando? Aqui está, meu bom homem! Você mereceu! Estou rico! Obrigada, por favor! Continue aplaudindo! Vamos pôr um pouco de leite nesta tigela! E agora vou adicionar gotas de corante alimentício! Primeiro o vermelho e agora o azul! E claro, sem esquecer do amarelo! Agora preciso de um cotonete! Vamos tocar no leite! Lá vai! Está se mexendo! Posso escolher a direção que eu quiser! Agora vou fazer com que se misturem! Tô meio entediada! O que posso fazer? Já sei! Hora de fazer arte! Vou começar com essa tinta laranja! Criar é divertido! É difícil ficar entediado quando se tem tanta criatividade! Não posso deixar de me hidratar! Ah não! No que eu estava pensando! Meus dedos estão cheios de tinta! Droga! Que bagunça! Agora o que eu faço? Tem tinta em todo copo! Hum, espera! Eu sou um gênio! Tudo bem! Vou usar um copo limpo e um dedo de tinta! Já deve ser suficiente! Agora vou desenhar uma linha na parte de cima! Bom! Vou adicionar mais algumas! Posso fazer uma pequena marca perto de cada pincelada de cor! Ih! Ficou tão fofo! Parecem pequenas luzes em volta do meu copo! Ficou muito mais bonito do que era antes! Não posso acreditar que criei isso! Um pouco mais de suco! É bem isso que eu queria! Hey! O que acharam do meu casaco novo? Ele estava em oferta! 50% de desconto! Não é simplesmente incrível! Sim, é legal! Também acho! Mas olha a minha jaqueta nova! O que você achou da minha nova capinha? Os brilhos são coisa do passado! Eu tenho pop-its! Tanto faz! Também tenho esse caderno! Decorei com adesivos! Corações e estrelas! E alguns sorvetes também! Quê? Meu caderno é tão sem graça e comum! Não tem como eu ganhar essa! De jeito nenhum! Deve haver algo que eu possa fazer! Hum? Tenho esses marcadores! Espera! Acho que tenho um plano! Tenho marcadores e um estilete! Vou cortar a ponta! E fazer mais alguns cortes para ficar parecendo um coração! Oh! Olha como ficou fofo! E agora pego meu caderno! Vou usar o marcador como carimbo! E não precisa carimbar apenas corações! Eu tenho corações e estrelas agora também! Viu? Meu caderno também é decorado! E eu não precisei de adesivos! Uau! Não acredito que você fez isso! O esquilo tem que devolver meu sorvete! Não nessa estrada de pedregulhos! Isso! Hora de pintar! Eu sou uma artista! Eu sou o melhor pintor! Pintar é divertido! Oh, não! Tenho dó do computador dela! Já sei! Só vou limpar! Espera! Tá manchando cada vez mais! Ah, não! Tá fazendo uma bagunça cada vez maior! Tudo ficou rosa! Ela vai ficar tão brava comigo! Hã? Ela tá acordando! Ah, o que você tá fazendo? Por que tá me encarando? Ah, você tá estranho! Muito suspeito! Espera um segundo! Ah, meu notebook! O que aconteceu? Você o pintou de rosa! Hã? O que é isso aqui? Um canudo? Espera! Sei como salvar o computador dessa meleca! Aqui está meu pobre laptop melecado! Preciso de mais tinta! A solução é colocar mais e não remover a tinta! Branco e amarelo também! E um pouco de roxo! Tão lindo! E talvez um pouco desse amarelo acastanhado! Ok, tudo pronto para usar o canudo! Vou começar a soprar essa tinta! Com o ar, vou empurrar a tinta ao redor do laptop! Tenho que continuar! Eu gosto das cores diferentes, com certeza! E os padrões e as texturas são muito legais! Uau! Virou uma verdadeira obra de arte! É lindo! Me faz pensar nas ondas do oceano! Mal posso acreditar que ficou tão bom! Uau! Olha o computador dela! Tão legal! Quase terminando de empilhar minhas comidas! Não! Caiu! Droga! Sou muito ruim nisso! Espera! Tem tinta ali em cima? Isso! É tinta! E um cavalete! Ela esqueceu de guardar! Vou pintar uma tela! Será que ela tá por perto? Eu não quero ser pego! Não! A porta tá fechada! Hora de pintar! Eu gosto desse rosa! É bonito! Eu sou muito bom em pintura! O melhor mesmo! O melhor mesmo! Beleza! Tenho suprimentos de que preciso! O que tá havendo? Oi! Olha! Eu tô pintando! Não ficou bom? Ah! Claro! Eu acho! O que eu vou fazer? Ele já estragou a tela! Acho que tem uma solução! Ok! Eu tenho a tela! Um A perfeito! Hora de pintar! Vou usar a mesma cor! Eu preciso de mais azul e um pouco de amarelo! Todas as cores! Hora de fazer uma limpeza com essa esponja! Brincadeirinha! Faz parte da arte! Eu quero usar a esponja para espalhar todas as cores! Tudo bem se eu pintar em cima da fita! Acontece que espalhar a tinta é muito divertido! Mas não é tão rápido assim! Não se você quiser pintar bem de qualquer maneira! Finalmente cobri a tela com toda a tinta! Aqui vou eu! Tirando a fita! Sai facilmente! Uau! Parece incrível! Ficou ótimo! Uau! Incrível! Você pinta muito bem! Faz um pra mim! Ah! Como essa linha ficou tão emaranhada? Uau! Vovó! Olha! Ah! Ah não! Minha linha! Que bagunça! Não, 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 não! Minha arte está arruinada! Vovó! Olha o que sua linha fez! Espera! A linha! Claro! Já está na pintura mesmo! Vou fazer isso! Beleza! A tinta preta caiu na tela! E agora mais alguns fios pintados de dourado! Vou colocar sobre a tela! E vou fazer mais aqui! Aqui vamos nós! Ao redor de toda a peça! Em seguida, vou precisar colar as pontas do fio não pintadas! Hora de puxar a tela! Aqui vamos nós! O fio está saindo! É uma obra de arte incrível que você criou! Você certamente é o melhor artista da vovó! E é a melhor pintura que eu já fiz! Ah! Ela é tão bonita! Vou ver se consigo impressioná-la com meus talentos! Vou começar com este azul! Mas também vou precisar de outras cores! Quero preencher este coração com rosa, é claro! Feito! Ela tem que entender a mensagem com esta pintura! Será que ela vai gostar? Você fez isso pra mim? Eca! Tira isso daqui! Ai! Não! Não quero essa reação! Sim, ficou um lixo! Espera! O quê? Ah não! Fiquei com tinta na minha mão toda! Esse dia não tá sendo como eu pensei! Melhor lavar as mãos antes que eu faça uma bagunça! Certamente vou precisar de um pouco de sabão aqui! Espera um segundo! Uau! Olha! A espuma ficou colorida com a tinta! Hora de me redimir! Eu tenho minha tigela de água e o detergente! E claro, vou precisar de um pouco de tinta também! Hora de misturar com um palito de picolé! Aqui vamos nós! Tá ficando um pouco sem graça! Mas eu preciso de mais bolhas! Hora de soprar um pouco com o canudo! Uau! Olha quantas bolhas! Elas não param de chegar! Ok! Até mais, canudo! Agora só preciso do papel! Bem assim! Uau! As bolhas apareceram no papel! Oi! Fiz este cartão pra você! Você fez isso pra mim? Uau! Amei! É tão bonito! Oh meu Deus! Quer me acompanhar até a aula? Funcionou! Mais um dia! Mais um dólar! Não posso deixar qualquer um entrar na classe! Pare aí mesmo! Você sabe quem eu sou, certo? Espere até que o papai saiba disso! Ele não vai ficar feliz! Ok! Thank you! São apenas trocados! Vou deixar pra lá! Crianças ricas! Essa guardinha é assustadora! Ela me deixa muito nervosa! Ok! Aqui vai! Eu posso fazer isso! Basta agir com naturalidade! Parada! Essa coisa é segura? Eu sabia que isso ia acontecer! Não! Você não pode entrar! Saia daqui! Você não tem grana! Você não precisa ser tão maldosa assim! Mas que... Ah! Ai! Isso realmente dói! No que eu aterrissei! O quê? Isso são diamantes? Uau! São diamantes! Ahem! Percebeu algo diferente em mim? Talvez um pouco de brilho? Então posso entrar agora? Vou deixar que o scanner decida! Tenho um bom pressentimento sobre isso! Hã? Está dizendo rica! Não entendo! Mas o scanner não mente! Vamos! Sério? Quer dizer... Obviamente! É melhor eu me preparar pra aula! Vou precisar dos meus livros! Fico imaginando o que vamos aprender hoje! Espero que seja algo interessante! E que bom! Cheguei na hora certa! O jato teve que parar pra reabastecer! Podemos começar logo! Tenho reservas pro jantar! Uau! Veja esse caderno! Eu sei! É muito especial! Mas espere até você ver isso! Não! Não pode ser! Dá uma olhada no meu celular! Não acredito no que eu tô vendo! Eu quero tocar! Não! Não quero! Muito legal, não é? Tô me sentindo em um clima de cupcake! Vou adicionar ao meu bloco de notas! Parece incrível! Não tem problema eu ficar com inveja! Meu caderno é muito chato! Nunca tenho direito a coisas boas! A vida é tão injusta! Espere um pouco! Eu sei o que fazer! Vou começar cortando essas imagens! Hum! Isso tá me deixando com fome! Ok! Essa é a última! Mas ainda atrapalha o ser feito! Eu sabia que deveria ter seguido a receita! Tô chegando! Não se preocupe comigo! Só preciso encontrar a coisa certa! Aham! É isso que eu tô procurando! Não! Não, o croissant! Eu preciso desse papel manteiga! Bem devagarinho! Não posso deixar que ele me veja! É o crime perfeito! Só mais um pouco! Cortei o papel manteiga em quadrados! Em seguida coloco os desenhos na parte superior! Depois cubro com fita adesiva! Quero que seja suave! Não posso deixar nenhum vinco! Agora eu corto! Vou levar o tempo que precisar! Preciso seguir o contorno! Parece bom! Agora posso retirar o papel manteiga! E colar no meu caderno! Parece bom! Faço o mesmo com o restante! Uau! Já está mais bonito! Não podemos nos esquecer da pizza! Ei Alex! Dá uma olhada nisso! O quê? As cores! As imagens! Uau! Adorei! Eu esperava que você dissesse isso! O que é esse lixo? Oi! Quero uma tigela de... Dessa coisa! Eu fui pra escola de culinária pra isso! Eu nem sei o que é! Eu chamo de... Coisa verde! Aqui está! É um pouco viscoso! Espere um pouco! Não tenha pressa! Saia de cima da minha concha! Quem precisa de uma tigela? Consegui! Aproveite! Dá uma olhada nisso! Comida de graça! Não vou comer isso de jeito nenhum! Vou fazer um pedido! Hum! Parece bom! Os caroços dão um sabor extra! Que delícia! Mal posso esperar! Isso é muito nojento! Como ela pode comer essa coisa? Mordomo! Ah! Assim é melhor! Obrigado, mordomo! Prefiro as coisas mais finas da vida! E não há nada melhor do que sushi fresco! Parece delicioso! Tô com água na boca! Espere! O que é esse zumbido? É uma mosca! E no meu sushi! O que eu vou fazer? Está arruinado! Vou vomitar! Não é nada demais! É só uma mosca! E aí, Alex! Posso ficar com isso? Uou! Fique à vontade! Espero que se sinta melhor! Vai embora, mosca! Hum! Chique! Isso é muito bom! Ei! O que temos aqui? Um dia novinho em folha? 24 horas pra ter ideias brilhantes! Uau! Novos materiais? É muito cedo pra isso! Ok! Vamos lá! O que está acontecendo aqui? E aí? Está com sede, mocinha? Oh! Uma folha novinha! Você consegue, mocinha? Oh, não! Eu quebrei! Oh, Madison! Deixa eu te ajudar! Ela só precisa de um pouco mais de sol! É inacreditável! Me dá pra cá! Espera! Não! Não caiam! Caramba! O quê? Mas elas são novinhas! O que aconteceu? Ah, Madison? Dá uma olhada! Está vendo? Uau! Uma borboleta! Ei! Isso parece com asas! Estou inspirada! Use as folhas pra fazer uma borboleta! Tem uma canetinha branca à mão? Use pra colorir as folhas! Essa parte pode demorar um pouco! Mas depois que estiver pronto, use azul para fazer novos desenhos! Um pouco de rosa e amarelo também! O branco faz com que as cores se destaquem! Use preto pra fazer mais linhas! Continue assim! Você pode adicionar mais pontinhos! Está ficando mais real a cada segundo! Olha quantos desenhos divertidos! Legal, né? Vocês estão curtindo! Eba! Vejam a minha borboleta! Não, estão gostando? Assim eu fico triste! Não importa! Vou fazer outra coisa! Uma borboleta nova e aprimorada! E dessa vez vou usar um método de aquarela! Aqui vai a cor! Você pode pingar a cor diretamente nela! O efeito da tinta espalhando é muito legal! Especialmente quando você adiciona mais cores! Dá pra fazer um degradê de cores! Não ficou lindo? Parece um pôr do sol! Pinte no meio com preto! Depois desenhe as antenas! Perfeito! Agora faça um contorno lourado! Isso irá definir melhor as asas! E acrescentar um pouco de brilho! Dá pra fazer alguns pontos! E também se divertir com linhas de diferentes espessuras! Tcharam! Bem linda! E isso aqui é o Picrande! Estou certa? Uau! Obrigada pelas curtidas! Aqui! Fica pra você! Vou cuidar bem dela! São tão fofinhos! Olha! Uau! Quantas cores! Ei! Já ouviu falar em repartir? Que rabugenta! Ah é? Isso aqui vamos ver! Como um morcego entrou aqui! Toma isso! Oh não! Que desperdício! Foi mal! Vou dar um jeito nisso! Só preciso espalhar um pouco aqui! Uau! Que legal! Dá até pra usar um cartão de crédito pra espalhar ainda mais! Uau! Olha quantas listras divertidas! Parece mais um feliz acidente! Podem curtir! Ah é? Posso fazer algo ainda melhor! Mas quero usar mais tons! Todas as cores do arco-íris! E com uma pincelada de água! E um mergulho do pincel nas tintas com cuidado! Você tem a receita perfeita para um arco-íris! Prontos? Aqui vai! É magnífico! E está tudo pronto! O que vocês acham? Gostaram, né? Eu diria que é digno de ser emoldurado! O que deixaria as coisas comuns muito mais legais? Um toque de cor, é claro! Com a tinta certa em mãos, você pode criar diversas obras-primas! Quem sabe você pode dar vida à próxima Mona Lisa! Ou pelo menos uma capa super legal para seu laptop! Pronto para colocar seu chapéu de artista! E aí, o que é aquilo? Como isso entrou aqui? Olha! É um lindo veado! Olha só aquilo, Jennifer! Nossa! O que é, hein? Ele está parado em pé? Vamos ao trabalho, né? Só preciso começar as linhas certas! Esses ângulos são esquisitos! Ah, sem esperança! Preciso de algo mais substancial! Bingo! Agora posso tirar as medidas perfeitas! Já volto! Onde você está indo? Ah, tanto faz! Hora de chegar perto e pessoalmente! Aham! Parece bom! Interessante! Agora já sei o que fazer! Vamos pegar o quadro de desenho! Comece sempre com a tinta preta! Ah, já terminou? Ah, é ridículo! Ah, Jennifer! Você acabou de arruinar toda a minha obra! Essa é a menor das minhas preocupações agora! Nossa! Olha essa sujeira! Ah, acho que vou ter que recomeçar! A menos que... Eu posso usar essa técnica a meu favor! Acha que ficou muito escuro? Não por muito tempo! Basta aplicar a tinta direto na imagem! Agora levante essa camada! Então trabalhe no espaço de cima! Duas cores são sempre melhores que uma! Legal, né? Agora vamos entrar com as ferramentas grandes! Use o pincel para arrastar a tinta para fora! Dá um efeito super legal! Tá vendo? Quase pronto! Passe o pincel sobre as árvores também! Até uma escova de dentes pode dar um toque de mágica! Só são necessários alguns movimentos habilidosos! Legal! Agora remova a primeira camada aqui! E você fez uma cena noturna na floresta! Não é mágico? Olha só a minha! Como você fez tudo isso? Bem, está claro quem é a ganhadora dessa rodada! Muito bem, Wendy! Eu realmente tenho que explorar minha técnica do pincel! Pinceladas mais duras! Vamos! De qualquer forma! Ok! A noite não está linda! Ei, olha! Verdadeiras artistas! Oi! Não é o casal mais fofo de todos? Se você gosta desse lance todo meloso... Eu te amo tanto, querida! Isso me inspira! Eu quero transferir esse amor para o papel! Aham! Pronto! Tem como esses assuntos serem mais chatos? Prefiro seguir meu próprio coração! Uma gota de tinta de cada vez! Assim as cores vão se misturando! E você pode se divertir com as linhas! Aqui vai um pouco de cor! Pronto! Quase pronta com os pontos! Agora, embole um pouco de papel alumínio e use-o para borrar a tinta molhada! Vai resultar em uma linda textura! Tá vendo o que eu quero dizer? Pegue o pincel e faça acabamentos assim! O que é uma cena ao ar livre sem uma bela árvore? Só tente não pesar muito a mão! Mais algumas batidinhas com alumínio... Pronto! Não ficou incrível? Mas ainda temos mais coisas a fazer! Essa mistura de cores deixa a tela menos dura! Mas ainda daria para usar um pouco de refinamento! Olha! Coloquei um casal de namorados aqui! Eles só não são o foco principal! Ótimo! Agora um pouco de chuva! Porque isso é sempre super romântico! Tcharam! Romântico o suficiente? O meu com certeza sim! Que tal o seu? Poderia ter ficado melhor! Você gostou? Uau! Merece ir para uma exposição em um museu! Mesmo? Acho que isso significa que sou a ganhadora! Muito bem, Jan! Vem aqui! Por favor! Acho que vocês podem ficar com ela! Somos nós dois, meu amor! Tchauzinho! Ah! Qual é o próximo? Pelo menos meus acessórios estão prontos! Aham! Se você diz... Sim! Hã? Quem é aquele? Oh! Uau! Legal! Bora lá! De repente fiquei inspirada! E emojis significam diversão com as formas! Vou desenhar um círculo médio! Ahá! Posso ter uma ajudinha extra! Nada como uma embalagem de tinta nova! Ei! Qual é a sua? Você não tá nem aí, né? Uau! Ela é inacreditável! Psst! Hã? Interessante! Só um minuto! Vou fazer isso de uma maneira nova! Entra aí, tinta amarela! Perfeito! Aqui é onde a diversão começa! Enchendo! Uuuh! Olha como vai ficando! Dá pra adivinhar o que eu tô fazendo? Um emoji, lembra? Definitivamente diferente! Ei, Wendy! Oh, eu achei que você nunca perguntaria! Acho que não vai dar pra ganhar deste! Eu sei! Ficou incrível! Oh! Eu queria ter pensado nisso! E eles fizeram todo o flutuador de flores! Maluco, né? Sim! Hum! Hum! E aí, garotas? Hã? Oh! Olá! Estávamos falando sobre flores agora há pouco! Eu não fico lindo nelas! Oh! Para! Muito bem! Nós vamos te desenhar! Nossa! Mas com o quê? Não tenho nenhum pincel! A Wendy não se importaria se eu pegasse um! Se importaria? É bem bom também! Ótimo! Agora para uma linha mais fina! Ei! Esse pincel é meu, Jennifer! Não é seu! Não! Olha o que você me fez fazer! Acho que eu poderia usar algo diferente! Ok! Bem diferente! Primeiro mergulhe o fundo da garrafa na tinta! Agora use-a para fazer pequenas flores! Bem fácil, não acha? Só mais algumas! Fica com a forma perfeita também! Tente com mais cores depois! Está começando a ficar realmente lindo! Está vendo? Nada mal! Acho que não vou conseguir dar um jeito nisso! A minha ficou bem legal, na verdade! Não é justo! Pelo menos você deu o seu melhor! Para mim, é muito bonito da sua parte, Jennifer! Mãos de tinta! Você pode me abraçar depois! E aí, o que está acontecendo ali? Uau! Devemos fazer isso? Um, dois, três! Uau! O que eu devo fazer com isso? Oh! Vou comprar o que eu preciso! Hã? O que é? Não são materiais para pintar, com certeza! O que tem nessa coisa? Só um minuto! Entendi! É só cortar fora a pontinha dos saquinhos! Ele vai ficar com um biquinho! Mais um! Que comece o derramamento pelas pontinhas! Oba! Olha tudo isso! E agora, deixe a gravidade trabalhar! É bem divertido de assistir, não é? Um pouco de branco vai dar um efeito divertido! Splish Splash! Muito legal! Olha só isso! Pronto! Gostou? Super estranho, né? Com certeza! Mas olha só! Como você conseguiu toda essa textura? Ganhei de novo! Estou pronto para o próximo! Shhh! Estou tentando ouvir! Oh! Olha aquilo! É uma borboleta! O que está acontecendo? Espero que isso tenha inspirado vocês! Esse é o próximo desafio! De onde veio isso? Sai pra lá! Eu vim primeiro! Também vou pegar isso! Você pode ficar com a cesta! Tive uma ideia! Dobrarei o papel ao meio! Sim! Isso vai funcionar! Ficará ótimo! O que eu devo fazer com isso? Aqui está minha borboleta! Mas ainda não terminei! Vou colocá-la sobre uma cartolina preta! Agora preciso de lápis de cor! Vou desenhar ao redor da borboleta! Vou pintar até a borda do papel! Usarei cores diferentes! Dividirei o papel em partes! Isso é muito divertido! Vai ficar bem colorido! Estou quase terminando! Mas posso esperar para ver o resultado final! Talvez seja o meu melhor trabalho até agora! Essa é a última parte! É isso! Agora posso remover a borboleta! Ela pode voar para longe! Você ajudou muito! Dá uma olhada! Uau! Que legal! Não tenho ideia do que estou fazendo! O que é isso? Vou inventando enquanto for fazendo! Vou quebrar e espalhar bem! Espero que funcione! Desenhei o contorno de uma borboleta! Agora vou passar tinta sobre ela! Começarei com um azul escuro! Depois mudo para um tom mais claro! Vou fazendo as camadas! Cada uma terá uma cor ou tonalidade diferente! Vou fazer assim sem pressa! Um deslize e estará tudo arruinado! Está indo bem! Mas sinto que estou sob muita pressão! Preciso ganhar! Vou colorir o corpo! Depois farei a outra asa! Vou tentar algo diferente aqui! Farei um desenho com a espátula! Adoro essas cores! Ok! Terminei! Tentei ser criativo! Espero que você goste! Dá uma olhada! Excelente trabalho! Mas o Brian venceu! Eba! Isso é muito injusto! Sai daqui, borboleta! Vamos ver! Acho que essa é a perspectiva certa! Oi, vovô! O que achou da minha pintura? Excelente! Muito bom uso das cores! Ou veja estas! Vou precisar delas! Você não precisa de pincéis? O que você está fazendo aí? E terminei! O que achou? Ah... Acho que ficou bom! Eu não acabei! Vou pegar estas folhas de plástico e arrastar para baixo! Uh! Olha como vai! Olha agora e me diga o que achou! Minha nossa! Ficou... Uau! Ficou realmente demais, vovô! Amei! Ok! Tenho minha fita pronta para usar! Esta ponta pode ir aqui! Hora de começar meu desenho! Ah! É mais difícil do que eu pensei! Hum... Acho que preciso desta cor nova agora! Cuidado! Não borre esta linha de cima! Isso está ficando absolutamente terrível! Ih! Espere! O vovô tem aquela fita ali! Peguei! Vou pegar emprestada, vovô! Muito bem! Peguei minha tira de fita! Agora vou colocar minhas canetinhas coloridas! E agora vou só dobrar a fita em cima e segurá-las no lugar! Sim! Isso certamente vai funcionar e vai ficar incrível! Hora de fazer um arco-íris bem melhor! Sim! Funcionou! Eu sou um gênio! Uau! Muito bem! E se pudéssemos fazer isso com ainda mais canetinhas? Oh! Quantas! Que tipo de arco-íris poderíamos fazer? Tem certeza que vai ser seguro? Não existe segurança na arte, meu garoto! Aqui vamos nós! Vamos ver o que temos! Quem disse que arco-íris precisa ser somente um arco? Vou passar aqui e depois deslizar aqui! E agora vamos para este lado do papel! E então trazê-las de volta para onde eu comecei! Uau! Pronto! Olha só o projeto finalizado! Parece meio como um pássaro! Uau! Promoção de artes! Compre obras de arte novas! Somente hoje! Não, obrigada! Não! Mais uma rejeição! Estranho! Socorro! Ataque! Calma! O que foi? Ninguém quer comprar meus trabalhos! Vovô! O que você está fazendo nessa lata de lixo? O que quer fazer com esse lixo? Você ainda não confia em mim? Bem, então ok! Você vai assistir! Vou colocar essa tampa no papel! E agora, para começar, vou pintar o papel com spray! Eu só quero cobrir a coisa toda! Não tenha medo de cobrir a tampa! E agora, adiciono tinta branca bem aqui no canto! Quero só preencher todo esse espaço! Então é a vez do saco plástico! Vou enxugar o branco com esta sacola! Ela vai puxar um pouco a tinta! Pronto! E agora vou salpicar um pouco mais de tinta branca! Hora de tirar a tampa! Prontinho! Está feito! Tcharam! Uau! Vovô ficou incrivelmente lindo! Não dá pra acreditar como foi fácil pra você fazer isso! Aqui! Pode ficar com isso! Eu quero essa pintura! Todo meu dinheiro! O que vai ser dessa vez? Hã? O que foi isso? Achei que tinha visto... Um panda! Já sei! Diga um oi pro seu próximo modelo! Essa é a minha chance de brilhar! Sério! Sou uma máquina de desenhar pandas! Preciso da minha caneta e de um prato! Ah! Uma régua! Tenho que disfarçar! Opa! Acho que já tenho tudo o que preciso! Colocarei o prato no papel e desenharei ao redor! Isso me dará um círculo perfeito! Não preciso de nenhum equipamento sofisticado! Ok! O que vem depois? Ah! Vou precisar da régua! Vou desenhar linhas ao longo do círculo! Farei isso até o fim! Em seguida, começarei a desenhar pequenas linhas verticais! Vou espaçá-las de maneira uniforme! É uma parede! Agora preciso fazer alguns detalhes! Vou escurecer um pouco a parte superior e inferior de cada linha! Bem assim! Depois preciso de um tubo pequeno! Vou usá-lo para desenhar um semicírculo! Esse será o meu panda! Vou fazer uma carinha feliz nele! Olha que sorriso! Agora vou desenhar as mãos! O que está faltando? Ah! As orelhas! Aqui uma, agora outra! Acho que meu panda está com fome! Então vou fazer um lanche! Todo panda adora bambu! Então desenharei um pé dele! Agora preciso de uma caneta verde! Vou passar por cima da planta e da árvore! Farei bochechas rosadas no meu panda! Uau! Ficou incrível! Gostou? Ficou ótimo! Não consigo competir com isso! Meu papel está amassado! Talvez eu possa usar isso! Vou dobrar o papel! Preciso desenhar uma caixa no papel! Vou desenhar sobre a dobra! Agora o outro lado! Essa é a parte de cima da caixa! Desenharei duas linhas verticais no meio! Agora vou fazer um laço! Ele precisa ficar bem bonito! Então vou colorir! Essa será uma bela surpresa! Também preencherei a fita! Usarei a cor vermelha para a caixa! Só não posso borrar! Agora vou abrir o papel! É hora de desenhar o panda! Vou fazer três círculos! Estou desenhando um grupo de pandas! Usarei preto para as orelhas! E depois os olhos! Farei o mesmo com os outros círculos! Em seguida os corpos! E irei pintar de preto! Eles são tão bonitinhos! Acrescentarei corações acima deles! Que precisam ser vermelhos! Obviamente! É isso! Terminei! Dá uma olhada nisso! O que você acha? Me esmerei muito pra isso! Por favor me escolha! Essa é do Brian! Você ouviu isso? Minha mãe vai ficar muito orgulhosa! Toca aqui, amiga! Que lápis mais fofos! Somos muito sortudas! Eu sei! Mas no fim das contas tem que ter alinhamento! Tipo, tem que combinar! Acho que você precisa ver isso! Mas o quê? Ei, Sunny! Cadê o seu lápis? Ah, meu lápis? Ah, sim! Até aqui! Não! Não vai dar! Não posso deixar que elas vejam! Está aqui em algum lugar! Só um segundinho! Tenho que ser rápida! Achei! Estou sempre perdendo ele! Que tal? Tá de brincadeira! Prontos, turma! É hora da prova! Podem começar a errar! Eba! Eu adoro prova surpresa! Uf! Isso não vai dar certo! Não entendo nada disso! Uh, gostei dessa pergunta! Psst! Madison! Ei! Aqui! Hã? O que foi? Pode me ajudar? Por favor! Ah, ok! Vou fazer um bilhete rapidinho! Ele tem tudo o que você precisa! E vou te enviar pro correio aéreo! Sunny! Aqui vai! Vai lá! Ah, não! Não! Vou acabar com isso! É um avião de papel! Não tente fazer isso de novo! Estou falando sério! Claro! Pode deixar! Ótimo! Agora o que eu vou fazer? Talvez eu tenha sorte! Sim, é! Desculpa! Eu tentei! Deve ter alguma coisa que dê pra fazer! Espera! O quadro negro? Sim! Já sei! Vou precisar do meu caderno! Vou fazer uma transformação nele! Vou pintá-lo de preto! Mas essa não é uma tinta comum! Ela é pra quadro negro! Vou usar pra pintar meu caderno! Vou deixar bem uniforme! Quase pronto! Prontinho! Agora vou deixar secar! Não deve demorar muito! Agora vou pegar um pedaço de giz! Posso escrever a resposta sobre a tinta! Bem assim! E depois é só limpar! Perfeito! É hora de ajudar a Sunny! Ela vai ficar maravilhada! E eu posso fazer ainda mais cálculos! Fica bom pra todo mundo! Ok! Ei, Sunny! Olha isso! Eu quase tenho a resposta! Eu sabia! Valeu, Madison! Entendeu? Ótimo! Segura aí! O que está acontecendo? Ei! Nada de cola! Preciso apagar a resposta! Não posso deixar que ele veja! Não está colando! Olha! Só um caderno! Ok! Desculpa! Devo estar imaginando coisas! Podem continuar com a prova! Valeu, Madison! Você é a melhor! De nada! Não vejo a hora de essa aula terminar! Sim! Está se arrastando! Uhul! Acabou! Que trabalheira! Tchau, Sunny! Tchau! Até mais! Vou nessa! Uou! O quê? Sunny? Oh, não! Você está bem? Deixa eu te ajudar! Senta aqui! O que aconteceu? Não sei! Não estou surpresa! Espera! Você escorregou na caneta? Não vou deixar que isso aconteça de novo! Vou começar recortando um pedaço de cartolina como este! Aí vou precisar de uma caneta preta! Para desenhar ao redor da borda da cartolina! Aí vou fazer os detalhes! Serão duas gatinhas fofas! Vai ficar ótimo! Ok! Assim está bom! Agora vou virar! Tem mais uma coisa para fazer! Vou colar ímãs na cartolina! E colocar uma gatinha no caderno! Aí coloco a caneta no meio! Posso fechar o caderno! E então conectar os ímãs! A caneta não vai mais cair! Que tal, Sunny? Uau! Valeu, Madison! É bem o que eu preciso! Vamos lá! Adoro esse tom de batom! Shhh! Preciso me concentrar! Pronto! Ficou bom! Mais um corte! Consegui! Agora preciso de cola! Só um pouquinho! Isso! Ahn... Talvez foi meio demais! Acabei me empolgando! É tão grudenta! Urgh! Que nojo! Que sensação estranha! Tubo de cola bobo! Ahn... Tá tudo bem? O que foi? Não quero falar sobre isso! Eca! Que sujeira! É a quarta vez hoje que ela faz isso! Tenho que ajudá-la! E eu tenho a solução! Esse frasco com rolon vai resolver! Pode me alcançar a cola? Você quer isso? Estou avisando! Ela tá descontrolada! Eu sei o que estou fazendo! Primeiro vou esvaziar o frasco! Depois vou colocar a cola nele! Cuidado! Não quero derramar nada! Não quero ser como a Madison! Vou nos chamar de irmãs grudentas! Ok! Chega! Agora posso colocar a tampa com o rolon! Isso é pra você! Hã? O que é? Você quer que eu use? Tem certeza? Pode me desejar boa sorte! Uou! Dá uma olhada! É a quantidade perfeita de cola! Acho que está pronto! O Kevin vai adorar! Que tédio! Eu poderia dormir aqui mesmo! Não consigo ficar com os olhos abertos! Talvez eu descanse por um segundo! Hã? A Sunny tá dormindo! Essa é minha chance! É hora da pegadinha! Peguei! O crime perfeito! É melhor eu me mexer! Vou começar quebrando a ponta de um palito de dente! Depois preciso de uma tira fina de fita adesiva! Enrolo a fita no palito de dente! Depois vou pintá-lo! Vou deixar uma pequena parte sem nada por enquanto! Que vou pintar de rosa! E deixo a tinta secar! Depois passo o silver tape ao redor! Quero que fique bem realista! Tô satisfeita com o resultado! Agora posso retirar a fita da ponta! Coloquei tinta preta em uma tigela! Vou mergulhar a ponta nela! Uau! Esse pode ir junto com os demais! Ficaram incríveis! A Sunny vai enlouquecer! É melhor eu colocar tudo de volta na mesa dela! E agora... Hã? Onde estou? O que houve? Oh não! Olha seus lápis! O quê? Como? Não acredito! Eles são minúsculos! Estamos gigantes? Que estranho! Te peguei direitinho nessa! O que você quer dizer com isso? Estou com seus lápis bem aqui! Ok! E essa foi boa! Pode pegar eles de volta! Ufa! Ok! Então eu dobro nessa linha! Parece bem simples! Espera! Podemos recomeçar? Deixa pra lá! Acho que já consegui! Madison, você tem tesoura? Hã? O que é isso? Preciso de uma tesoura! Ah! Entendi! Ela tá aqui em algum lugar! Vou dar uma olhada! Não deve ter ido longe! Tenho certeza que vi! Espera um pouco! A aula está quase no fim! Me dá um segundinho! Tem um sistema de arquivamento exclusivo! Confira o embaixo do papel! O azul ou o laranja? É dureza assistir a isso! Espera! Já sei o que fazer! Madison, dá uma olhada! O que é? Você vai adorar! Vou começar dobrando a cartolina ao meio! Aí tenho que abrir de novo! E dobrar na vertical agora! Vou fazer um vinco ao longo da borda! Depois posso virar e dobrar de novo! Vou dobrar os cantos pra dentro! É como fazer um avião de papel! E as laterais pra dentro! Em seguida dobro! Depois posso virar e repetir essa etapa! Vou dobrar esse triângulo! Estou quase terminando! Agora vou abrir! É uma caixa! Dá pra guardar todos os seus papéis e cartões! Uou! Você é genial! Estou impressionada! Espera! Tem mais! Coloque tudo aqui dentro! Vai te ajudar a manter sua mesa limpa! Uau! O que seria de mim sem você? Olha só pra minha mesa! Nunca foi tão organizada! E aqui está a tesoura! Eu sabia que estava aí embaixo! Pode pegar! Obrigada! Preciso terminar esse artesanato! Tem mais uma coisa pra fazer! Ah! Que sensação boa! Pode pegar de volta! Melissa? Sério? Por que eu me incomodo? Que chatice! Podemos ir? O número um é muito interessante! Tem um fato interessante sobre isso! Nossa! Não vejo a hora! Vou tirar o cochilo! Ei! Acorda! Você não pode dormir na aula! Ela dorme rápido! Ah! Já sei! Isso com certeza irá acordá-la! E eu posso praticar tiro ao alvo! Madison! Hã? Por que você fez isso? Você estava dormindo! Que culpa eu tenho? Tô falando sério! Ok! Vou ficar acordada! Mas não tô gostando disso! Talvez isso me anime! Espera um pouco! Isso me deu uma ideia! Primeiro eu preciso de uma caneta preta! Vou fazer marcas ao redor da borda do copo! Vou fazer com espaçamento uniforme! Agora vou pegar uma tesoura e recortar nas marcas! Preciso remover quatro partes! Aí dobro as extremidades! Fiz um furo bem no meio, por onde passa um canudo! Depois dobro a extremidade dele! Vou usar fita adesiva pra prender! Agora vou colocá-lo no segundo copo e empurrar o canudo pela base! Sunny! Dá uma olhada! Ah! O que é pra ser isso? Olha! Vou colocá-lo sobre a bola de papel e puxar o canudo! É um pegador! Tem um pra você! Uau! Obrigada! Essa aula acabou de ficar interessante! Peguei! Oh! O que vocês estão fazendo? Ainda não cheguei na parte boa! Ah! Continue! Por favor! Hum! Que prova difícil! Oi Sunny! Oi! Tudo bem? Eu estava jogando basquete! Shhh! Preciso me concentrar! Uf! Credo! Que nerd! Sunny! Dá licença! Ela é inacreditável! Ahem! Dá pra colocar no lixo! O que? Shhh! Tô trabalhando! Algumas pessoas são muito mal educadas! Ok! Eu coloco! Tudo eu! Espera! Tive uma ideia! Sim! Isso vai funcionar! Vou cortar a garrafa ao meio! Depois coloco o glitter na parte de baixo! Uau! Olha como brilha! Vou deixar isso de lado! Agora vou precisar de uma folha de cartolina! Vou recortar círculos e retângulos nela! E vou unir tudo depois! Aí coloco dentro da garrafa! Oh! Ficou incrível! Estou bem satisfeita com o resultado! É perfeito pros meus lápis! Para dentro! Uau! Adorei! Que tal? Ficou bom! E eu terminei a prova! O quê? Me esqueci dela! Oh não! A aula acabou! Acho que vão me dar mal! Ah! A escola nunca é fácil! Tem muita coisa pra estudar! Mas sempre queremos facilitar a vida! É por isso que criamos esses artesanatos incríveis pra te ajudar ao longo do dia! Qual é o seu melhor truque escolar? Conte pra gente nos comentários! Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E não esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos úteis como este! Esse jogo é muito bom! Adoro ele! Ah! Isso é que eu tô procurando! Ups! Deixei meus pincéis caírem! Vou pegar! Tudo bem! Au! Acho que vou ficar com um galo! Desculpe! Obrigado! Ah não! Tem água por toda parte! Não dá mais pra usar esse papel! Por que isso sempre acontece comigo? Que irritante! Espere um pouco! Tive uma ideia! Vou colocar um pouco de tinta no papel! A água vai fazer ela espalhar! Tá ficando bonito! Vou acrescentar mais algumas gotas! Ficou perfeito! É como se fossem duas cabeças! Isso me faz lembrar de uma coisa! O que você acha, Essie? Gostou? Uau! É lindo! Não acredito que você fez isso! Ah! Tem mais uma coisa! Eu só estava esperando você dizer isso! Atenção, turma! Quero que vocês desenhem um unicórnio! Hã? Uau! Veja só! Não vejo a hora de começar! Isso vai ser incrível! Adoro unicórnios! E este será o melhor de todos! Vai ficar muito bonito! Pronto! Já terminei! O que você acha? Hã? Beleza! Mas prefiro o meu! Como você fez isso? É como uma obra de arte! Hã? Meu unicórnio tá horrível! Preciso fazer algo! Oh! Tive uma ideia! Vou tirar uma foto rápida! Hihi! Sou tão esperta! Ainda falta uma coisa! Preciso ser rápida! Hã? Nope! Olá, papai! Oh! Que unicórnio lindinho! Quero que você o desenhe! Ah é? Sem problema! Vou precisar desse cavalo de brinquedo! Vou colocá-lo em cima do papel! Em seguida vou contornar! Você sabe o que está fazendo! Confie em mim! Não sou marinheiro de primeira viagem! Dê uma olhada! Um unicórnio magnífico! Ah! Não se parece nada com a foto! Tá muito ruim, pai! Todos adoram criticar! Mas posso consertar! Me dá um segundo! Ele precisa de um pouco de cor! Tcharam! Um unicórnio majestoso! Estamos vendo a mesma coisa? Isso é um unicórnio! Aquilo é um insulto à natureza! Eu até que gostei! Hum! Deixe-me pensar! Deve haver algo que eu posso fazer! Espere um pouco! Já sei! Sim! Acho que vai dar certo! Vou tirar o vidro da foto! Ele vai me ajudar nessa missão! Preciso das luzes apagadas! Não usa obra! Vou colocar um zoom no cavalo! Colocarei meu chiclete na lateral do telefone! Em seguida vou colocar ele assim! E vou virar o vidro do porta-retratos! Acho que está bom! O unicórnio vai ser projetado no papel! Agora posso traçar o contorno! É muito fácil! Só preciso seguir as linhas! Vou levar o tempo que precisar! Quero que fique perfeito! Depois de fazer isso, posso colorir! Uau! Está ficando ótimo! A S vai adorar! Vou colorir a cabeça com um lápis rosa! Depois vou usar uma caneta! Isso vai criar um sombreamento! Acho que é isso! Já posso remover o vidro! Uau! Está incrível! Obrigada, papai! Só estou fazendo o que gosto! É melhor eu voltar para a aula! Não posso deixar que ninguém me veja! Ufa! Consegui! Terminei meu desenho! Uau! Que maravilha! Ele se parece com o original! Uou! Você é uma verdadeira artista, S! Acho que sim! Curta e se inscreva para mais vídeos legais! Você se considera uma pessoa artística? Então você sabe como fazer fluir toda a criatividade! Pouco importa o seu ritual artístico! Existem alguns truques que apenas os artistas mais inteligentes conhecem! E estamos aqui para contar alguns desses segredos artísticos! E quando acrescentá-los ao seu próprio talento, você será uma força a ser reconhecida! Só não se esqueça de o citar quando sua primeira obra for exposta em uma galeria em algum lugar do mundo! É verdadeiramente magnífico! Vamos criar? Quem é aquele cara? Confira a roupa dele! De onde ele saiu? Devemos dizer oi! Ei! Suquinho! Oh! Braços nus? Sem tatuagem, sem amizade! Vou contar para o professor sobre vocês! Sem tatuagem? Que ridículo! Professor! Você não vê que estou trabalhando aqui? Primeiro passo feito! Agora o que vem a seguir? Mãe! Ninguém na escola gosta de mim! Quanto custa para fazer tatuagem? Não, nem pense nisso! Mas talvez algo menos permanente? Você gosta de estrelas, não é? Isso é muito menos doloroso do que uma agulha! Mergulhe na água e faça muitas outras formas! Vamos para outro mergulho! Podemos fazer uma tonelada de desenhos! Vê como flutuam? É, espere! Olá? O que você está fazendo? Ai! Uou! Refrescante! Esse sou eu? Faça também nos meus braços agora! Faça uma aranha! Não, mãe! Eu não quero voltar! Oh, cara! Eu não posso acreditar nisso! Ei, pessoal, vejam! Eu também tenho tatuagem, estão vendo? O quê? Ei! O garoto é um de nós! Olhem! Uou! Essas são insanas, cara! Onde você fez? Minha mamãe! Ei! Essa é a mãe mais legal de todas! Com licença! Voltem aqui! Nossa! Tchau! Você não pode me deixar, mamãe! Só demora uma hora, querida! Agora levante do chão! Oh! Vejo você em breve, certo? Brinque com a sua irmã! Preciso mesmo? Olhe para o rosto dela! Não se preocupe! Podemos brincar! Vamos fazer uma corrida de carros! Sim! Bem, acho que posso brincar com isso! Eu quero o branco! Sente no chão, ok? Oh! Quanto tempo será que ela vai demorar? Por mais emocionante que isso seja, porque os meninos gostam tanto de carros! Ei! Eu sei como tornar isso mais divertido! Posso desenhar na mesa! Você ficou maluca? Isso é terrível! Ainda bem que tenho todos esses! Ai, caramba! Acho que limpei tudo! O que podemos fazer agora? Todo mundo gosta de futebol, certo? Vamos! Vai ser divertido! Ei! Veja isso! Pegue! Perdi! Mas é divertido! Eu acho! Ei! Confira esse truque! Legal, certo? Não! Não! Gabi! Não o quê? Você não pode desenhar em todos os móveis! Eu já te disse! Desculpe! Mas eu sei onde posso desenhar! Eu tenho todo esse espaço na parede! Vai ser minha grande obra-prima! Aqui vou eu! Meu braço está tão cansado! Gabi! Cadê você? Não! Oh, Deus! Voltei, crianças! O que está com... Você chegou! Olha o que eu fiz pra você! Você nunca mais vai ficar cuidando dela! Nunca! Espere! Eu vou resolver isso já! Largue! O! X! De cera! Agora! Gabi! Não faça isso! Largue! O quê? Não aguento mais tanto estresse! Isso era o meu lápis favorito! Espere! Me desculpe! Não chore! Quer se divertir com o giz de cera? Experimente raspá-los com um estilete! E use muitas cores! Agora aperte e espalhe! Você pode até desenhar por cima! Eu chamo este de Sr. Arco-Íris! Não se esqueça das pernas! Certo? Não ficou legal? Amei! Posso tentar? Crianças! Estou em casa! Vocês se divertiram sem mim? De novo! Adoro quando eles brincam juntos! Talvez se eu adicionar um pouco mais aqui... Ou alguma sombra... Não acredito que estou atrasada! Gabi! Olá, pessoal! Desculpe! Posso entrar? Ok! Obrigada! O que eu perdi? Atenção! Ok, turma! E está na hora de começar! Ouvi alto e claro! Nossa! Acho que posso fazer um desses! Mas não com tinta! Tem que trabalhar com isso! Desafio aceito! Espero ter trazido material suficiente! Sim! Desculpe! Espere um pouco! Olhe! É uma borracha! Mas o que eu posso fazer com isso? Veja todos aqueles materiais! Ele tem um milhão de pincéis! E eu não tenho nenhum! Deixa eu pensar aqui... Você se importa de dividir algumas coisas? O que? Eu? Aham! Tinta? Acho que não! Ele é tão egoísta! Acho que estou por minha conta aqui! Mas tem uma ideia brilhante! Não se importe comigo! A professora não está olhando, certo? Bom! Vou pegar este! O que mais tem por aqui? Nada! Bingo! Tintas! Agora voltando para a minha mesa! Ele já está na metade! Vamos começar com um pouco de vermelho, certo? E sem pincéis! Vamos com os dedos! Eles podem criar muita textura legal! Você já pode dizer que é um papagaio? Esses traços grossos parecem penas! Elas realmente estão se encaixando, viu? Está ficando tão realista! Tudo bem! Pincéis para baixo, turma! Justine? Pronto? Eu sei! Ficou bom demais! Bem, está bom, Justine! Vamos ver o seu, Gabi! Eu improvisei! Não usei pincéis! Não posso acreditar nos meus olhos! Isso é incrível! Bravo, Gabi! Ah, sim? Obrigada! O que será que eu poderia pintar? Ah, já sei! A mágica fez um trabalho muito melhor do que eu poderia fazer! Muito bem! Eu estou pintando uma margarida! Ela é uma graça e eu adoro! Vamos ver como está ficando sua obra de arte! Muito bom! Impressionante mesmo! E o que nós temos aqui? Bom, pelo menos você tentou! Agora que ele saiu, eu tenho um segredo! Eca! Por que você está tomando água dos pincéis? Não é! Deixa eu te mostrar! Está vendo? Na verdade é planta laranja! Não creio! Você é demais! Obrigada! Aqui, toma um pouco! É muito boa para matar a sede! O que está acontecendo aí? Eles estão tomando água dos pincéis! Eu não sou pago para ter que lidar com isso! Os movimentos de varinha para fazer transformações são muito importantes! Experimentem! Agora o nosso não funcionou bem! Mesmo na segunda vez falhou! Vocês têm que continuar praticando! Dessa vez eu sei que vou conseguir! Uhul! Funcionou! Eu consegui! Eu fiz um hambúrguer de verdade! Uau! Eu quero um hambúrguer também! Eu quero um hambúrguer também! Porque eu consegui o contrário! Acho que nada de hambúrguer para mim! Infelizmente, eu tenho um lanche de reserva! Venha cá, meu colar! Que vou te devorar! Assim é muito melhor! Ei! Onde você conseguiu esse colar de doces? Eu que fiz! É bem fácil! Usei balinhas mastigáveis! Olha, tá vendo? Fiz uma pulseira também! Aqui! Pode pegar! Sim! Isso vai ser ótimo! Hum! É tão bom! O que eu estava dizendo? Eles estão comendo na aula! Não são permitidos alimentos! Estão crescendo chifres em mim! Não! Eu não quero um nariz de porco! Isso vai ensinar-los a não quebrar as regras! Essa aula tá tão chata! É importante conhecer a estrutura do crânio humano! Isso vai cair na prova! É melhor eu anotar tudo! Ai, que coisa! Ainda bem que tem essa borracha! Muito bem! Ficou como novo! Não poderia estar mais entediada! Parece que essa aula não vai acabar nunca! Opa! Eu fiz um buraco no meu papel! Ele atravessou o caderno inteiro! Opa! Acho melhor eu largar a caneta! Acho que é hora de usar a borracha! Vem aqui! Vou te contar meu segredo! Não é uma borracha de verdade! Eu peguei uma borracha, tirei o papel e então peguei um estilete! Aí cortei as extremidades! As duas! Daí peguei a cola! Coloquei uma linha de cola em cima da extremidade da borracha! E deslizei essa ponta de volta pra dentro da embalagem! A cola firmou no lugar! E então, chegou a hora de encher a embalagem com balinhas! Elas são pequeninas, então cabem bem! E daí, coloquei a outra extremidade de volta na embalagem! E assim, eu fiz um pequeno potinho de lanche! Viu só? Se parece com uma borracha! Aqui! Pode pegar! Ei! Podemos pegar também? Bem, acho que sim! Não se esqueça de mim! Ok! Aqui vai! Só um segundo! Pode passar pra cá! Oh, cara! Minhas balinhas! Que chatice! Ela levou minha borracha falsa! Mas ei! Olha! Eu tenho outra! Esse jogo é muito bom! Adoro ele! Ah! Isso é que eu tô procurando! Ups! Deixei meus pinçés caírem! Vou pegar! Tudo bem! Au! Acho que vou ficar com um galo! Desculpe! Obrigado! Ah, não! Tem água por toda parte! Não dá mais pra usar esse papel! Por que isso sempre acontece comigo? Que irritante! Espere um pouco! Tive uma ideia! Vou colocar um pouco de tinta no papel! A água vai fazer ela espalhar! Tá ficando bonito! Vou acrescentar mais algumas gotas! Ficou perfeito! É como se fossem duas cabeças! Ah! Isso me faz lembrar de uma coisa! O que você acha, Essie? Gostou? Uau! É lindo! Não acredito que você fez isso! Ah! Tem mais uma coisa! Eu só estava esperando você dizer isso! Atenção, turno! Quero que vocês desenhem um unicórnio! Hã? Uau! Veja só! Não vejo a hora de começar! Isso vai ser incrível! Adoro unicórnios! E este será o melhor de todos! Vai ficar muito bonito! Pronto! Já terminei! O que você acha? Hã? Beleza! Mas prefiro o meu! Como você fez isso? É como uma obra de arte! Hã? Meu unicórnio tá horrível! Preciso fazer algo! Tive uma ideia! Vou tirar uma foto rápida! Hihi! Sou tão esperta! Ainda falta uma coisa! Preciso ser rápida! Hã? Nope! Olá, papai! Oh! Que unicórnio lindinho! Quero que você o desenhe! Ah é? Sem problema! Vou precisar desse cavalo de brinquedo! Vou colocá-lo em cima do papel! Em seguida vou contornar! Você sabe o que está fazendo! Confia em mim! Não sou marinheiro de primeira viagem! Dê uma olhada! Um unicórnio magnífico! Ah! Não se parece nada com a foto! Tá muito ruim, pai! Todos adoram criticar! Mas posso consertar! Me dá um segundo! Ele precisa de um pouco de cor! Tcharam! Um unicórnio majestoso! Estamos vendo a mesma coisa? Isso é um unicórnio! Aquilo é um insulto à natureza! Eu até que gostei! Hum! Deixa eu pensar! Deve haver algo que eu posso fazer! Espere um pouco! Já sei! Sim! Acho que vai dar certo! Vou tirar o vidro da foto! Ele vai me ajudar nessa missão! Preciso das luzes apagadas! Não usa obra! Vou colocar um zoom no cavalo! Colocarei meu chiclete na lateral do telefone! Em seguida vou colocar ele assim! E vou virar o vidro do porta-retratos! Acho que está bom! O unicórnio vai ser projetado no papel! Agora posso traçar o contorno! É muito fácil! Só preciso seguir as linhas! Vou levar o tempo que precisar! Quero que fique perfeito! Depois de fazer isso, posso colorir! Uau! Está ficando ótimo! A S vai adorar! Vou colorir a cabeça com um lápis rosa! Depois vou usar uma caneta! Isso vai criar um assombramento! Acho que é isso! Já posso remover o vidro! Uau! Está incrível! Obrigada, papai! Só estou fazendo o que gosto! É melhor eu voltar para a aula! Não posso deixar que ninguém me veja! Ufa! Consegui! Terminei meu desenho! Uau! Que maravilha! Ele se parece com o original! Uou! Você é uma verdadeira artista, S! Acho que sim! Pessoal! Precisamos ser criativos! Vamos pintar! Vou espremer tudo no papel! Uau! Está tão colorido! Vou jogar aleatoriamente! Tudo bem! Sei o que estou fazendo! Agora vou tirar algumas fotos com meu celular! Ah! Sim! É isso aí! Vou postar! Uau! Já estão reagindo! Hã? Odiaram! Essa não é a reação que eu esperava! As pessoas podem ser muito cruéis! Vou jogar isso no lixo! Hã? O que foi isso? Uau! Olha só! Hoje é meu dia de sorte! Hum! As cores são tão alegres! Esse desenho me inspirou! Mas ainda precisa ser trabalhado! E eu sou o cara certo para isso! Onde está? Hum! Não! Não preciso disso! O que tem aqui embaixo? Uma barra de ouro? Lixo! Uh! Olá! Vou guardar para mais tarde! Espere um pouco! É isso que estou procurando! Vou esguichar água sobre a pintura! Quero amolecer a tinta! Quero dizer, deixar o papel ensopado! Quero que as cores se misturem e espalhem! Bem assim! É melhor eu levar o lixo para fora! O quê? Ficou muito melhor! Ah! Quem é você? Eu quero isso para minha coleção! Me pago bem! Pode levar, moça! Foi um prazer fazer negócios com você! Mas aquela pintura é minha! Ignore ela! Uou! Tô rico! Eu quero aquele frasco de spray! Calma! Cuidado! Quase lá! É isso aí! Claro! Vou pintar seu macaco! Foi por pouco! Finalmente serei uma artista! Tenho que ir! Vou pintar de roxo! Ups! Me esqueci do lixo! Hum! Interessante! Não tenho ideia do que eu estou fazendo! Mas já vi artistas fazerem isso! Parece legal! Ok! Acho que estou pronto! É hora de criar uma obra-prima! Eu só preciso pensar como uma flor! Eu sou uma flor! Isso soa estranho! Oh! Isso é terrível! Horrível! É isso aí! É magnífico! A mãe natureza ficaria orgulhosa! Quem? Estou tentando enganar! Nunca serei um artista! Eu desisto! Alex? Você está aqui? Por que essa bagunça toda? Tem papel por toda parte! Não sei por que me preocupo com isso! Quem poderia imaginar que seria tão difícil? Hã? O que aconteceu? Eu estava tentando pintar! Mas tem sido um desastre! Uau! Você é tão dramático! Você me faz rir! Qual é a graça? Hum! Me dá isso! Hã? Ei! É meu! Eu sempre faço um lanche quando estou triste! Lave seus pés! Passe o salsão pra cá! Nunca! Então é assim, é? Solta, Alex! Ah! Está voando! Veja o que você fez! Espere um pouco! Está pensando o mesmo que eu? Vamos lá! Vou cortar o salsão ao meio! As aulas de karate estão valendo a pena! Agora vou pegar uma folha de papel azul! Vou esguichar tinta vermelha nela! Vou precisar de muita! É mais ou menos isso! Agora vou mergulhar o aipo na tinta! Vou me certificar de que ele absorva bem a tinta! É exatamente assim que eu quero! Agora preciso de uma tela em branco! Vou virar o salsão! E pressionar no papel! Em seguida preciso de tinta verde! Vou pintar uma haste! E adicionar as folhas! É uma flor bonita! Ficou incrível! Obras de arte originais da venda! Você não vai querer perder essa oportunidade! Uau! Você está vendo isso? Toca aqui! Hum... Isso é difícil! Todo esse trabalho está me deixando com fome! Felizmente, vim preparado! Está muito gostoso! O que eu vou desenhar? Não consigo pensar em nada! Por que é tão difícil? E por que eu estou pensando em um macaco dançante? Que estranho! Ei, Essie! Hã? Você precisa provar esse sanduíche! Alex, cuidado! O ketchup, Alex! O quê? Ah, não! Isso sempre acontece! É melhor eu limpar logo! É por isso que sempre carrego guardanapos! Vou dar uma limpada! Acho que você está piorando a situação! Está tudo sob controle! Espere! É isso! Você me inspirou, Alex! Vou desenhar no papel com uma borracha! Espero que dê certo! Em seguida vou pincelar água no papel! Vou fazer isso na página toda! Quero ter certeza de que estou cobrindo tudo! Não quero perder nenhum ponto! Em seguida vou colar papel de seda nela! Estou usando azul e vermelho! Vou sobrepor o papel e deixar absorver a água! Farei isso em cima do papel! E vou alternar as cores! Essa é a última peça! Agora vou molhar o papel de novo! Não precisa de muito! Apenas o suficiente para amolecer o papel! Vou esperar secar! Depois posso retirar lentamente! Essa é a parte divertida! A cor é transferida para o papel! Mas não onde eu desenhei com a borracha! Essa parte ainda fica branca! Uau! Ficou muito bom! Dê uma olhada, Alex! Uau! Muito legal! Grandes mentes, S! O quê? Está falando sério! Quer compartilhar um sanduíche? Não, de jeito nenhum! Bem, sobra mais pra mim! Minha ferramenta está pronta! Ah! Não fiz um único traço! Ah, bem! Pelo menos eu tenho este! Hum! Não! Por que acabei de fazer isso? O quê? Meu pincel quebrou o meio! Oh, que pena! Ei! Espere um pouco! Está vendo essa massa? Use um elástico pra manter tudo junto! E coloque-o na extremidade! Agora mergulhe na água fervente! Perfeito! Exatamente o que eu estava esperando! Basta usar isso, Alex! Isso não é macarrão? É pra você pintar com ele, bobinho! Basta mergulhar e pronto! Tudo ok? Vamos! Uhul! Funciona mesmo! Fantástico! Um desafio? Tô animado! Sim! Uhul! Uhul! Haha! Mas precisamos de algumas ferramentas! Aqui! Ei, olha pra lá! Ei, olha pra lá! Sim! Você quer desenhar isso? É a minha cor favorita, papai! Muito bem! Peguei! Uhul! Era esse que você queria? Vamos começar, então! Marque o tempo! Então é melhor eu ir em frente! Então é melhor eu ir em frente! Filho! Escolha uma! Isso é meu! É com isso que tenho que trabalhar? Hum! Eu sei! E a água? Isso está prestes a ficar interessante! Mergulhe o marcador na água! Em seguida, coloque a tampa do spray de volta! Pronto! Sim! Era isso que eu queria! Pai! Entendi! Dê uma olhada nisso! Você também pode usar cores diferentes! Veja o resultado! Tente competir com isso! Bem, dê uma olhada nessa obra-prima! Oh, caramba! O seu é muito melhor! Isso não é justo! Não chore! Você vai melhorar! Ei! Parece que eu ganhei! Espere um pouco! Eu tenho dinheiro? Aham! Oh, sim! O quê? Sim! Eu quero! Hum! Por favor! Eu quero comprar! Você sabe fazer negócios! Aqui está! Sou vencedor, papai! Uhul! É, eu posso viver com isso! Então, o que vem a seguir? Ah! Tô tão entediado! Então podemos ver TV! Não! Né! Vamos ver! Não sei! Isso parece intrigante! Veja! Eu gostei! Vamos começar a criar! Sim! Eu quero todas as cores! Vamos ver! Algumas linhas aqui! Um pouco de grama! Oh, não! Minha água! Está em toda parte! Não! Não na minha flor! Ah, não! Filho! Sua linda pintura! Ah! Eu não acredito nisso! Ah! Não é justo! Nunca mais quero pintar de novo! É de partir o coração! Mas talvez não seja tão ruim assim! Eu sei o que fazer! Isso está prestes a salvar o dia! Deixe o guardanapo absorver a água! Depois você pode desenhar o restante! Isso vai criar uma textura! Mesmo que pareçam rabiscos! Coloque o máximo de pétalas que puder! Você também pode adicionar pontas! Seja paciente! Pois vai valer a pena! Sim! Você está quase lá! Sabe de uma coisa? Mais uma vez não custa nada! Sua mão está ficando cansada! Não se estresse! Você está quase terminando! Só não esqueça a haste! E algumas linhas na grama! A mágica está nos detalhes! Adicione algumas coisas divertidas aqui! Ufa! Ei! Alex! Veja! Hã? O quê? Reformulei sua flor! Gostou? Sim! Deixa eu ver! Ah! Ela não me deixa tão feliz! Obrigado! E quanto ao seu? Oh! Esqueci do meu! Não consigo pensar em nada! Isso é muito ruim! Oh! Que tal isso? Sim! Fizemos isso juntos! Oh! Trabalho em equipe! Faço o sonho funcionar! Sim! Papai! Ela é linda! Dê uma olhada! Eu amo ela, ok? Eu quero desenhá-la! Uau! Vamos lá! Mas não sei como desenhar pessoas! Acho que posso ajudar! O quê? Basta desenhar o que você vê! Entendi! Eu posso fazer isso! Tô pronto! Eu também, filho! Se ao menos eu soubesse o que desenhar... Acho que os corações são uma aposta segura! Afinal, eles significam amor! Tudo bem! O que o Alex tá desenhando? Hum! Esses corações estão ficando ótimos! Mas nunca desenhei eles antes! Ah! Quem eu tô enganando! Corações são difíceis de desenhar! Os meus ficaram bons! Os meus estão horríveis! Não seja tão duro com você mesmo! Ajuda! Por favor! Oh! Fique com o meu! Não! Eu quero fazer o meu! Hum! Oh! Eu entendo! Deixa eu pensar! E quanto aos cortadores de biscoitos? Já sei! Use uma batata pequena e pressione um cortador de biscoito nela! E é isso! Alex! Veja só! Psss! Vamos, papai! Uma batata! Ah! Você só não entendeu! É como um carimbo! O quê? É, está bem! Vermelho, por favor! E agora eu só carimbo? É isso mesmo! Ok! Aqui vai! Está funcionando mesmo! Pai, você é um gênio! Não! Você é um gênio da arte! É impressionante! Até mais! Do meu coração para o seu! Sério? Oh! Adorei! Tenho que agir enquanto ele está distraído! Para minha sorte, ele fica cego sem óculos! Vai ser ótimo! Dê o seu melhor, cocôzinho! Agora sim! Preciso fazer umas cópias! Concentrem-se! É um teste! Não é hora de brincar! Aí está! Para você... Ei! Olha! Um gogô! O teste está arruinado! Ok, turma! O teste de hoje está prestes a começar! Madison, aqui está! Excelente! Eu deveria ter estudado! Realmente deveria! Hum, talvez uma ajudinha! Matemática é tão divertida! Muito emocionante! Uau! Ele precisa conhecer a vida! Mas... Oi! Ahn? Você poderia me ajudar? Claro! Porém, vai ter um preço! Um beijo e você terá as respostas! Eu não quero tanto assim! Não! Que safado! Ok, pense! Você consegue! São só números! Isso não me ajuda em nada! Tô encrencada! Vamos, cérebro! Madison, o tempo está passando! Concentre-se! Eu tô tentando! Ah! Ei! Um beijo, certo? Que dia! Uau! É só um beijo! Eu vou fingir que tô beijando a vovó! Bem na bocheça! Ah! Preciso de um antisséptico! Acabou! Ei, me dá as respostas! É claro! Trato é trato! Aqui! Olha! Para obter a resposta, escreva a equação! Em seguida, some os dois números! Seis mais quatro é igual a dez! A seguir, pegue o dois e subtraia de dez! O que nos dá oito! Para a próxima resposta, fazemos a mesma coisa! Desta vez, adicionamos o dois e o cinco! O que nos dá sete! Em seguida, subtraímos o dois! Agora a resposta é cinco! Uau! Que inteligente! Valeu! Eu consigo! A primeira resposta é oito! Depois é cinco! Ela sabe todas as respostas! Que isso! Pode me ajudar! Posso! Vai te custar um beijo! Acho que vale a pena! Não é justo! Ela é minha namorada! Interessante! Oh, olá! Olha o que eu trouxe! Um cãozinho! Uau! Posso fazer carinho? Claro! É a Fluffy! É o nome perfeito! Que fofinha! Ela é! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Eu sou linda demais! O quê? Cai fora! Não! Vamos ver! Eu vou te pagar pra mudar de lugar! Não! Eu não tô à venda! Sei! Oh! Um cachorrinho fofinho! Que injusto! Quem ela pensa que é? Eu tô irada! Eu descontei pra valer nessa barra de chocolate! Hum... Quer segurar? Eu adoraria! Aham! Eu sei como recuperar meu lugar! Vamos lá! Vou cortar a parte de cima da embalagem! Agora é só espremer no caderno dela! Peito! Que cachorrinha adorável! Ah, meu Deus! É a pior pet do mundo! Que nojento! Funcionou! Vou me livrar disso! Voltei! Olá, Fluffy! Boa menina! Espero que se comportem durante o teste! Podem começar! Ok! Sei as respostas! Eu não sei nada! Acho que vou fingir um infarto! Ah! Muito bobo! Chris! Sem conversas! Oh, desculpe, prof! Ei, Madison! O quê? Me ajuda! E eu tiro esse chocolate! Você sabe que eu amo doces! Ok! Aqui está! Incrível! Deveria ter pensado nisso antes! As respostas! Procurando por isso... É... Exatamente o que eu tava procurando! Ei! Se você quer isso, me dá as respostas! Eu já ajudei! Você é tão chato! Enviando! Mesmo? Isso pertence ao lixo! Foi ela! Não fui eu! Foi sim! Que mentiroso! Inacreditáveis! Essas crianças! Eu só quero ler o meu livro! Vamos tentar de novo! Ei! Ei! O que foi agora? Tá vendo esse chocolate? E esse aqui? Beleza! Temos um trato! Hum... Como fazer isso? Ahá! Já sei! Olha só! Abra o caderno e coloque uma fita adesiva na borda da folha. Repita isso em toda a página. Em seguida, pegue uma esponja e corte-a em pedacinhos. Cole um pedaço em uma caneta marca-texto. Agora você tem uma borracha para limpar tudo o que escrever. Ninguém jamais saberá! Ei! Quer as respostas? Olha aqui! O que você tá fazendo? Espera! Prontinho! Ótimo! Valeu! Eu nunca conseguiria responder isso. O que está acontecendo aí? Oh, nada, prof! Viu? Devo estar imaginando coisas. Foi por pouco. Ei, me dá os chocolates! É um prazer fazer negócios com você. Bom treino, pessoal! Agora me sinto melhor. Peraí! Preciso de caderno ou algo parecido? Aqui! Preciso daquela coisa que se usa para escrever uma... Caneta! Isso! Não, nada aqui. O que vou fazer? Ei! Garota inteligente! Uhul! Eu? Aham! Me empresta uma caneta? Sim, eu tenho uma extra. Aqui! Legal! Valeu! Oh, não! Quebrou! Ei, garota inteligente! Tava com defeito. Posso pegar outra? Cuidado! Uau! Duas de uma vez! Você não vai acreditar! Pegue! Aqui! Pegue essa! Espero que ela tenha guardado o recibo. Psss! Ei, garota inteligente! É a minha última caneta! Ok, tá! Peraí! Essa caixa de suco pode ser útil. Talvez o canudo possa ajudar. Vai servir. Desmonte uma caneta. Aplique cola na parte inferior do tubo de tinta. Bem assim. Em seguida, deslize o canudo no tubo de tinta. Até chegar a cola. Canetas que parecem canudos, ninguém vai pedir emprestado. Uau! Ficaram incríveis! Me empresta uma caneta? São canudos, desculpa. Certo. Ei, mano! Tenho uma caneta? Uhul! Agora posso voltar ao meu trabalho. O assunto de hoje é... Unicórnio Puppet. Uau! O último a terminar é um perdedor. Ganhei! Isso! Eu ganhei! Nah-ha! Preparada? Por favor, eu nasci pronta. Não vai ser um problema. Preciso vencer. Mais rápido! Bora! Vamos! Vou vencer facilmente. Prepare-se para perder. Ha! Sei! Quase pronto! A verdadeira arte vem... Esqueça. Tenho que ir em frente. Meus lápis! Não dá mais pra usar. Acabou tudo. Não tem mais serventia. O que ela está fazendo? Última etapa? Vamos! Tenho que acabar e vencer. Preciso de mais lápis. Como tal dele? Devagar e sempre para ganhar a corrida. Não posso deixá-lo vencer, mas não tenho mais lápis. Espere. Ela não tem mais lápis. Eu vou me arrepender disso. Deixe-me ver. Deve haver algo que eu possa fazer. Olá! Tenho uma ótima ideia. Este canudo pode ser útil. Pegue um canudo e insira a ponta do lápis nele. Faça o mesmo na outra extremidade. Agora você tem um lápis com o qual pode escrever e desenhar. Não posso vencer tão facilmente. Ei, são pra você. Lápis! Significa que posso terminar meu desenho. Obrigada! Não precisa agradecer. Espera. Começa em 3, 2, 1... Já! Madison, dê uma olhada nisso. Espero que você goste de pirulitos. Mas onde está o verdadeiro? Uh, aqui está ele. Muito bom, não é? Uau! Que incrível! Pronta pra lição de hoje. Vai ser uma aula muito boa. Não posso esperar. Aqui está. Primeira palavra. Quero que você escreva isso. Continue. Isso deve ser fácil. É isso. Concentre-se. Terminei! O que você achou? O quê? O que é isso? Vamos sentar novamente. Tente a letra R. Pode deixar. Eu consigo. Essa é a atitude. Que tal? Oh, eu sabia que lecionar não era a profissão certa pra mim. Espere. Esse cabide aqui me deu uma ideia. Isso vai mudar tudo. Comece escrevendo a letra R e depois eu a preencho. Em seguida, desenhe uma linda flor. Depois um rosto. E o corpo. Ficou bonito, mas precisa de um pouco mais de cor. A aula de artes é muito melhor que a de ortografia. Eu deveria fazer isso mais vezes. Agora preciso de algumas gotas de chuva. Você acha que pode desenhar o contorno do casaco? Uau! Sim! Vou tentar. Isso é muito mais fácil. Uau! Incrível! Você tá vendo isso? Excelente trabalho. Eu sabia que você conseguiria. Isso é pra você. Isso é o melhor que você consegue, hein? Espere! Estou prestes a causar muita dor, Jared. Chegou a hora da aula, turma. Pare com essa bobagem agora mesmo. Podemos começar. Hoje quero que vocês façam um desenho. Uh, legal! Chato. Hum, o que a Madison tá fazendo? Não consigo pensar em nada. Quero dizer, a arte não faz sentido. Acho que é melhor eu fazer alguma coisa. São muitas as opções de tinta. Oh, que frustrante! Espere um pouco. Você já terminou? Vamos, pense! Já sei! Posso usar a minha corrente! Pintei uma tela com tinta branca. Agora espalho a corrente em diferentes posições e ângulos. Em seguida, pingo tinta colorida nela. Vou alternando as cores em toda a volta. Puxo a corrente por esse anel de metal. A tinta vai se movendo. E criando um padrão único. Eu sei, ficou muito legal. Podem aplaudir agora. Do que você tá falando? Uou, isso é muito legal! Mas, mas, meu unicórnio é mais bonito. Você sabe disso, né? Jared, o uso das cores, a emoção! Eu sabia que aí dentro havia um gênio artístico. Hum, ficou bom, Madison. Aqui estão as notas. Acho que isso é justo. Bravo, Jared. Parabéns. Mas, mas, eu sou a talentosa. Não mais. Com amor, prof. Muito amor. Por que tá demorando tanto? Vamos lá, rápido. Não posso ficar aqui esperando o dia todo. Passando! Ops, tem uma parede aqui. Hehe, isso faz cócegas. Eu adoro o consultório do dentista. Jared, fique quieto. Ah, o que você disse? Oh, pare com isso. Podemos vir aqui todas as semanas? Jared, não faça isso. Uh, o que é isso? É tão macio e fofinho. É como receber um grande abraço de um urso de pelúcia. Ah, sim. Arrasando. Não tão rápido, meu jovem. Sente-se. Chega de travessuras, entendeu? Vamos desenhar alguma coisa. Oh, gosto muito de desenhar. Observe isso, docinho. Começo desenhando pequenas linhas na página. Vou usar cores diferentes e organizar elas em um círculo. Agora adiciono um ponto preto na parte superior de cada linha. Em seguida, uso uma caneta mais fina para desenhar linhas menores. Parece um grupo de pessoas. Parei com que elas se deem as mãos. Posso usar um lápis para acrescentar sombra. E esfumar o lápis dá um efeito melhor. O que você achou? Ficou bom, não? Uau! Isso é muito legal! Agora é sua vez, querido. Desculpa pela demora. Ah, você está aí. Entre. Ah, você pode me dar um... Não importa. Tenho que ir. Venha, querida. Devagar, papai. Mas o concurso. Preciso que ele fique perfeito. Você é muito talentosa, querida. Mas vamos. Precisamos ir. O relógio está correndo. Não me pressione. Papai, espere. Uau! Oh, não. Minha garotinha. Está tudo bem. O papai está aqui. Não está. Meu desenho está arruinado. Veja. Sim, parece terrível. E quanto ao concurso? Que horas são? Oh, pense. Deve haver algo que possamos fazer. Já sei. O papai vem em socorro. Farei um desenho com as duas canetas. Será como uma imagem espelhada. Nunca imaginei que pudesse fazer isso. Pronto. Já terminei. Muito bom, não? Uau! Eu adorei, papai. Agora entre lá. Estou logo atrás de você. Estou aqui, estou aqui. Uau! Não posso acreditar. Eu sabia que você conseguiria, querida. E tudo isso graças ao meu incrível talento. É hora de criar a minha próxima obra-prima. Essa tinta deve ser suficiente. Agora vou espalhar. Oi, querido. O banho estava ótimo. É melhor secar o meu cabelo. Não há nada como o vento soprando em meus cabelos. Mamãe, cuidado! Talvez eu experimente um novo visual. Ei, cuidado! Eu gosto desse boné. Uh, está ficando bom. Não! Mãe, você arruinou minha pintura. Por que você fez isso? Tem ideia do que fez? É melhor assim. A culpa é toda sua. O que devo fazer agora? Ai, querido, me desculpe. Não me dei conta. Não se preocupe. Vou melhorar as coisas. Acho que tive uma ideia. Dê uma olhada nisso. Coloco tinta acrílica em uma tela. Vou derramar em um círculo. Vou derramar em um círculo. E vou usar diferentes cores. Em seguida, espalho o produto com o secador de cabelo. Assim, posso criar um padrão de onda. A tinta vai se misturando e criando algo especial. Mãe, é incrível. Eu sei, querido. Mas não conseguiria fazer isso sem o secador de cabelo. Uau, é tão inteligente. Estou inspirado. Vou pintar alguma coisa. Esse é o espírito. Não tão rápido, mãe. Vou precisar disso. Ah, tudo bem. Acho que vou ter um dia de cabelo ruim. Esse bolo não deve demorar muito pra assar. Acho que devo começar a limpar. Mamãe, mamãe, veja. Bem que podíamos sair de férias. Dá uma olhada nessas areias douradas. O que você acha? Eu poderia tirar férias. Só preciso verificar uma coisa. Estou com pouco dinheiro. Quero dizer, somando os voos à hospedagem. Não, isso não vai acontecer, Jared. Ah, é tão injusto. Tudo bem. Vou imaginar que estou em uma ilha tropical. Sinto muito, querido. Tenho algo pra você. Talvez isso possa animá-lo. Dê uma olhada. É uma concha da praia. Espere. É bonita. Mas você não vai me comprar com uma concha. Achei que isso fosse funcionar. E agora o que vou fazer? Deve haver alguma coisa. Espere um pouco. Talvez eu possa usar esse papel alumínio. Coloco tinta em uma tela. E depois amasso o papel alumínio. Passo o papel alumínio pela tinta. Assim todas as cores se misturam. E formam um efeito texturizado. Depois posso acrescentar mais detalhes. Como essas conchas. É como estar na praia. Quase posso ouvir as ondas batendo na areia. Jared, veja isso. É bem tranquilo, não é? Uau, quero tanto me bronzear. É ótimo, mamãe. Mas não são férias, não é? Espere, tive outra ideia. Precisa de um cartaz de vênuse. E agora esperamos. Aham, um cliente inocente. Quer dizer, um comprador interessado. O que aconteceu aqui? Ficamos ricos. Isso significa que podemos... Ai meu Deus, você é a melhor mãe do mundo. Espere por mim. Você precisa começar a pintar quando chegarmos em casa. Já estou planejando nossa próxima viagem de férias. Olá, vizinha de mesa. Se eu ignorar, talvez ela me deixe em paz. Não é muito falante, não é? Vou ouvir um pouco de música. Pelo menos não poderei ouvi-la. Uau, está voando. Acho que é realmente um AirPod mesmo. Ei, volte aqui. Cuidado, alguém pegue. Ufa, isso foi maluco. Seja honesta. Está tudo bem? Ah, acho que não. Isso é o pior. Eu posso consertar isso. Vou limpar na minha blusa. Está como novo. Mas posso deixar ainda melhor. Vou adicionar um adesivo da Barbie. Ai, preciso de uma caneta rosa. Vou começar a colorir a caixinha. Vou dar a volta completa. Mas não vou desenhar sobre o adesivo. Estou quase terminando. Agora vou retirar o adesivo. Veja isso. Espero que você goste. Uau, é perfeito. Ah, essa é a reação que eu estava procurando. É tudo que eu sempre quis. Ei, quer ouvir música comigo? Aqui está. Uau, isso é um grito? Estou eu cantando. Eu mesma compus. Bem-vindos à aula de arte. Vamos criar obras-primas. Isso vai ser divertido. Tenho algo especial planejado. Dêem uma olhada nisso. Eu mesmo desenhei. Oh, parece comigo. Sou uma modelo. Ah, claro. Ok. Quero que vocês desenhem algo semelhante. Acho que é melhor fazermos o que ele está pedindo. Hum, deixe-me pensar. Ok, estou pronta. Vai ficar lindo. Uau, é perfeito? Hum, ficou bom mesmo. Mas vou pintar o meu desenho. Isso é mais difícil do que eu pensava. Isso pode ir para o lixo. Vamos começar de novo. Firme, firme, firme. Ah, qual é? Não entendo por que é tão difícil. Que coisa irritante. O que você fez? Foi um acidente. Vou limpar isso. Isso não está indo bem. Meu desenho está arruinado. Sinto muito. Hã? O que é isso? Tem tinta no meu dedo. Espere, tive uma ideia. Fiz esboços em duas folhas de papel. Em seguida, eu as traço em um papelão. Agora, pego um círculo e um retângulo de papelão. Colo a cabeça e o estêncil da Barbie neles. Em seguida, cubro com cartolina rosa. Era exatamente isso que eu queria. É como um carimbo. Hã? O que é isso? Observe isso. Você vai adorar. Vou precisar de um rolo. Vou cobri-lo com tinta. Em seguida, passo o rolo sobre os carimbos. Vou dar uma boa de mão. Em seguida, pressiono sobre o papel. Farei o mesmo com o da Barbie. Não quero deixar passar nada. Isso deve bastar. É hora de transferir a imagem para o papel. Funcionou. O que você acha? Ficou muito bom, não é? Trabalhei duro nisso. Espere, eu sei o que fazer. Preciso de uma caneta dourada. Ainda posso salvar o meu desenho. Vou contornar a borda da mancha de tinta. Vou fazer toda a volta contornando. Vou levar o tempo que precisar. Quero que seja perfeito. Agora vamos para a próxima etapa. Vou pintar a cabeça com tinta preta, sem sair das linhas. E assim terei uma silhueta. Ficou incrível. Tcharam! Eu sei. É impressionante. O quê? Uau! Essa é a reação que eu estava procurando. Oh, vocês já terminaram? Ignore a dela. A minha pintura é a melhor. Excelente trabalho. Vocês duas são verdadeiras artistas. Muito bem. Ele gosta mais do meu. Eu tô tão feliz. Está na hora de passar um batom. Essa tonalidade é linda. Combina perfeitamente comigo. Tô bonita? Ah, eu também tenho batom. Prefiro algo mais marcante. Oh, isso faz cócegas. Espere, o que é isso? Uma pequena borrifada de perfume. Ah, tem o cheiro de um prado de verão. Eu só gosto do melhor. Preciso encontrar um perfume. Hum, um purificador de ar serve. Você não é a única que pode cheirar bem. Isso fez meu nariz arder. Atim! Eca, meu caderno! Tire isso de perto de mim. Que coisa mais nojenta. Por que temos que sentar uma do lado da outra? Ah, foi um presente. Hum, espere um pouco. Preciso ver meu frasco de perfume. Isso está me dando uma ideia. Sim, pode funcionar. Isso vai ser ótimo. Preciso de um papel cartão cor de rosa. Vou começar dobrando ele. Tenho que deixar as bordas retinhas. Agora, preciso de uma caneta preta. Vou desenhar um retângulo longo. Mas as bordas serão curvas. Vai ser um pote. Em seguida, adicionarei adesivos ao cartão. Quero que seja bonito e colorido. Depois, cortarei o pote. Mas vou deixar a tampa intacta. Precisarei de um saco plástico com fecho para a próxima parte. Vou beliscar a ponta do saquinho. E colocar shampoo dentro. Em seguida, adiciono glitter. Eu quero que isso brilhe. Posso fechar o saquinho. Vou dobrar a parte de cima. Vou misturar o shampoo e o glitter. É legal de apertar. Vou colocar isso dentro do cartão. Quero que cubra todo o buraco. Agora, preciso fixá-lo no lugar. Colocarei fita adesiva em cada canto. Isso vai deixar firme. Agora, preciso de uma tira de fita dupla face. Vou remover o suporte. Grampiei um monte de papéis. E coloco ele sobre a fita dupla face. Meu caderno novo. Veja como o glitter se move. Estou tão feliz com esse caderno. Uau! Não pode acreditar. Onde ela conseguiu isso? Eu também quero um caderno legal. Não posso deixar ninguém ver. Preciso trabalhar rápido. O que você está fazendo? Dê uma olhada nisso. O que é isso? Meu caderno super legal. É uma delícia de apertar. Eu não consigo nem olhar para ele. Isso está me deixando ansiosa. Felizmente, meu caderno me acalma. Hum, que cheiro é esse? Tá fedendo. Tá vindo dali. Hum, está ficando mais forte. Eca! Eu deveria saber. O que foi? É meu cheiro natural. O cheiro é ótimo. Tenho a solução. Pose. Bastante. Tá bom. Pelo menos agora você não vai ficar fedendo. Obrigado. Isso me lembra da noite que nos conhecemos. Minha higiene pessoal estava ruim naquela noite também. Foi tão romântico. Me dá um beijo. Quem sou eu para dizer não? Credo! Que nojo! Oh! Oh! Oi, filha. Desculpe. Hum, agora o que vamos fazer? Espere aí. Acho que tive uma ideia. Preste atenção. O que eles estão fazendo? Entendeu? Então mãos à obra. Primeiro vou separar o desodorante. Assim. Agora vou encher o frasco com tinta. Depois vou recolocar o rolon. Quando eu apertar contra o papel a tinta vai sair. É como se fosse um pincel. E é ótimo pra criar desenhos criativos. Veja só isso. Tá merecendo uma moldura. Olha como ficou. Fantástico. Bom trabalho em equipe. Nossa! Podemos pendurar na sala. No lugar da foto da vovó. Comporte-se. Deu empate. Merecido. Isso merece uma beijoca. Ah, que sono. Emma. Uhul. Eu conheço essa, mãe. Vou fechar os olhos um pouquinho. Olha, consigo encostar a ponta da língua no nariz. Nossa, que talento. Você consegue? Estou de olho em você. Minha nossa. O rosa combina contigo. Tô me sentindo tão vivo. Posso me acostumar com isso. Ótimo, pai. Mas fale um pouco mais baixo. Preciso tirar meu soninho da beleza. Pensei que daria certo. Pelo menos a gente tentou. Oh, que tal alguns bichinhos na sombra? Bichinhos na sombra? É impressionante, não? Por que não começamos com isso? É tão legal! O velho truque dos animais na sombra, né? Não parece tão difícil. Oh, tive uma ideia. Vou colocar minha mão sobre o papel. Depois vou contorná-la. Agora só preciso trabalhar nos detalhes. Como os olhos. É um dragão! Mas ele ainda não está pronto. Precisa de cor. Não posso me esquecer da chama. Veja só isso! Uau! Pensei que fosse gostar. Vou tentar fazer um com balão. É um cachorro! Ei, mantém a distância, garoto. Sai daí! Que show! Vocês dois venceram! Olha! Oh, maravilha! Quero que meu cabelo fique bonito! Hum, já sei! Peguem! O que vamos fazer com isso? Já sei! Posso usar esses lápis. E um desses elásticos. Acho que vai dar certo. Vou prender esses dois lápis com um elástico. Preciso prendê-los com firmeza. Vou pôr um segundo lápis na outra ponta. É exatamente o que eu queria. Vou colocar um lápis acima do desenho do cupcake. E depois contorná-lo. Aí o segundo lápis fará uma cópia. Olha só isso! Agora é só colorir. Vou tomar cuidado pra não colorir fora das linhas. Vai ficar ótimo! Pronto! Terminei! E aí, gostou? Este aqui é meu! Deixa eu dar uma olhada nisso. Uau! Foi genial! O que posso fazer, hein? Eu vou unir dois lápis. E usá-los como um estilingue. Toma isso! Cuidado! Para! Ai! Au! Estou tonto! Você mereceu! Boa jogada, pai! Só há uma vencedora! Obrigada, minha linda! Onde... Onde estou? Ah, seu brincalhão! Ah, que xixis legais! Pega, mãe! Boa jogada! Peguei! É moleza! Ah, acho que me empolguei demais! Estão quebrados! Boa sorte, hein! Deixa comigo! Eu tenho cola! Sou ótimo em consertar coisas! Eles vão ficar novinhos em folha! Vamos testar! Oh! Ah! Finge que isso não aconteceu! Não se preocupe! Tenho um plano B! Posso usar isso? Você está de sacanagem, né? Não vai dar certo, pai! Pelo menos estou tentando! Só me resta uma alternativa! Querido, larga essa marreta! Eu sei o que estou fazendo! Espere aí! Tive uma ideia melhor! Vou espalhar os gizes em cima deste molde de borboleta! Depois vou colocar um plástico em cima! Agora posso bater à vontade! Gosto desse tipo de arte! Mais tarde conversamos! Vou focar a minha arte! Não ficou ruim! Terminei também! Vou remover o molde! Ficou bom! E aí, gostou? Bom, você gostou da minha melancia! Nossa, agora ficou difícil! Deu empate! Tudo bem! Parabéns!